E o Futebol Mais Debate está no ar, o nosso encontro de todas as terças-feiras, você já sabe, das oito e meia da noite, hoje, oito e trinta e cinco, vamos até às dez e meia, falando de muito futebol para você, porque o Palmeiras está de técnico novo, Carreiras está feliz da vida, é nóis, ele está falando, não, mas esse era quando era do outro time, agora não pode falar mais, é nóis, Neymar vai ficar de castigo no PSG, o Santos tenta voltar à liderança, o Corinthians quase vendeu o Gabriel, mas não vendeu, vendeu devagarinho, vai comendo pelas beiradas, vai chegando, e o São Paulo, e que fábrica de problemas, o departamento médico que tem paciente, coisa de doido. Para falar disso e muito mais, estão conosco aqui, o parceiro de todas as semanas, ele, Carlos Carreiras. Boa noite, amigos, boa noite, Gurian, boa noite, meus amigos aqui presentes. Bate no braço, é mano? Não, se liga, Gurian, deixa eu explicar, hoje, não sou profeta, mas está acontecendo com o Palmeiras tudo o que eu falei que ia acontecer, aliás, aconteceu quase que ipses liters, aí a gente veio falando, 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 e na hora do vamos ver, aconteceu. Então, vamos falar bastante de Palmeiras, vamos falar aí da enganação que é o São Paulo, nós vamos falar enganação, porque estão enganando os caras, né? E o Santos, mas, Gurian, a grande novidade, a grande novidade nossa, é que hoje o pessoal está assinando a gente mais bonito, né, Gurian? Estamos com sinal em HD, na casa do telespectador, sinal maravilhoso. Então, vocês estão vendo bonitinha a pele aqui, aparecendo o bumbum de nenê, né? Então, pessoal, eu sei que a audiência vai ser melhor hoje, então temos que se preparar, viu, Gurian? Tirou a mão do busco? É, tirou a NET. A NET, a NET tirou. Agradecer o pessoal da NET aí pela parceria, né? NET agora não, agora é claro, né? É claro, aí uma grande empresa e parceira da TV+. Última vez que o Carreiras tirou a mão do bolso, pegou uma pneumonia, que a mão resfriou tanto. Aqui à nossa direita está um dos mais experientes, mais conceituados, mais estimados, respeitados, mais brilhantes naquilo que faz, é Leiloeiro Oficial. Ele vai explicar por que existe o oficial e o não oficial daqui a pouquinho. Mas antes eu apresento a vocês este São Paulino, que está preocupado porque o Hernanes não joga, o Pato gosta do departamento médico. Fala de Antônio Sato Júnior. Isso aí, Gurian. Prazer estar aqui com vocês. Parabenizar ao Carreiras pelos novos investimentos realizados aqui na Rede TV+, que com certeza é um dos grandes ícones da informação da nossa região aqui do Grande ABC. Parabéns ao Carreiras e a toda a equipe da TV+, aí pelos programas apresentados e pela compra dos novos equipamentos. Dole uma? Dole uma. Agora dole duas. Gostaria de te dizer que eu sou um grande fã do seu trabalho. Te acompanho desde a época do Mesa Redonda Futebol Debate. Obrigado. Assistia a muitos debates com o Roberto Avalone, com o Chico Lang e com os outros apresentadores e você também abrilhantando a mesa. Então sou muito fã do seu trabalho. Mais uma vez. Mais uma vez. Dole três. Boa noite a todos os telespectadores e vamos falar um pouquinho de leilão e de futebol na noite de hoje. Olha, gente, muito obrigado Sato pela presença, pelas palavras carinhosas, elogiosas. Gente, o dia tem 24 horas, mas existem algumas pessoas que eu não sei como é que elas conseguem. Eu vou usar a expressão, se meter em tanta coisa e tanta coisa funcionar, dar certo, como esse amigo que eu vou apresentar aqui, professor doutor naquilo que faz, não é? Agnaldo Vinhatti. Eu vou apresentar apenas como vice-presidente da Confederação Brasileira de Esportes. Porque se eu for falar o currículo teu inteiro aqui, da meia-noite a gente não acabou. Obrigado pela presença, Vinhatti. Explica o que é a CBE em primeiro lugar. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Carreiras. Boa noite, Gurian. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no debate mais futebol. Muito legal isso. Como o Gurian falou, a gente trabalha com vários segmentos e o dia tem mais do que 24 horas realmente. Hoje, hoje, eu estou como vice-presidente da Confederação Brasileira de Esportes e a confederação é uma confederação que está chegando, apesar dela já existir desde 2004. E nós estamos trabalhando hoje para um esporte de participação e inclusão. Então, nós estamos aí caminhando para que o ano que vem a gente consiga colocar de pé todos os nossos projetos. Projetos esses que vai desde a formação de profissionais para trabalhar no esporte em geral, em todas as modalidades, como também os torneios, campeonatos e ter um esporte sadio e, lembrando, atividade física acima de tudo. Legal. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, no decorrer do nosso Futebol Mais Debate, que vai premiar você com os seguintes prêmios. Atenção, atenção, atenção. Carreiras, atenção. Porque já já você vai dizer como as pessoas vão interagir conosco aqui, os nossos telespectadores. As nossas telespectadoras, graças a Deus, são milhares e milhares que vão aí concorrer a um jantar para duas pessoas lá na Costelaria Berlim do... Nosso querido Daniel São Paulino, iludido. Um rodízio de pizza na tripla do nosso glorioso Gugu. Gugu é corintianato. Gugu é gente boa. Gugu é corintiano? Opa, lógico. Está iludido? Não. Ele está feliz. Só subindo, só subindo. Um almoço para duas pessoas lá no Lagábia do... Aloysio Palmeirense. Deve estar com a orelha quente hoje, né? Será que ele está nos 84%? Sei lá, viu, cara. Até o Serafim Delgrande cornetando, cara, presidente do conselho. Vai ser fácil a vida do humano. Já, já nós vamos debater isso aí. Aqui nós temos também um jantar para duas pessoas lá nos Sete Mares do... Do Simon Corinthiana Aço. Três pares de voucher de proflexia da Odonto Company. Odonto Company, grande parceiro da Tremais. Três kits de alinhamento e balanceamento, mais check-up de 30 itens da Aro Pneu. Ó, são 30 itens, hein? Um check-upzinho bacana para o seu carro. O carro tem pouco mais de 30 itens, viu, gente? Quer dizer, você vai examinar o seu carro inteiro. Porque tem cara que acha que cada pneu é um item. Não, pneu é um item, por exemplo. Um par de óculos da Notiluca que... Olha, Gurião. Olha lá, Gurião. Olha, Gurião. Não, olha o detalhe. Atenção, atenção, atenção para o detalhe que vem na sequência. Olha lá, ó. Futebol mais debate. Dirceu, ainda não te liguei porque não me passaram o telefone, viu? Tá? Vou mandar, Gurião. Mas obrigado pelo presente da semana passada. Ficou muito bonito, viu? Difícil. Minha mulher disse que eu estou até mais bonito. Difícil. Eu falei, é uma santa. Difícil. É uma santa. É. Sua mulher é suspeita. É uma santa. Carreiras, como é que deve se dirigir um time, Sato e Vinhate, que custa, falam em folha de 30 milhões meses, joga cinco competições com o mesmo treinador, a bocanha apenas uma. Manda esse treinador que já foi campeão do mundo, tem muito nome no futebol da Europa. Aliás, isso ele tem, né? Chegou como uma grande solução. Campeão do mundo. Essa é a diferença dele com o Valmeiras. E aí, ele passa a não servir, vão buscar um cara que é da mesma escola, que eu respeito muito, gosto muito, acho um tremendo treinador, que é o Luiz Antônio Vinckel de Menezes, o Mano Menezes, porque a irmã dele chamava ele de Mano, 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 e aí então ficou Mano Menezes. Mano muito associado a Corinthians, e por isso dá 84% de não queremos Mano aqui, Serafim Deogrande, que tem três filhas maravilhosas, não faz filho homem de jeito nenhum, né Serafim? Mas é uma virtude, não é um defeito. Posta lá que, poxa, mas o Mano, primeiro que não tinha que ter mandado embora o Felipão, e agora traz o Mano, o problema aqui é Alexandre Matos. Como é que o Mano vai ter cabeça para trabalhar num ambiente desses, Carreiras? Bom, Gurian, eu acho um erro a saída do Felipão, eu também concordo. Teria sido um erro já a contratação? Não, não, eu acho que aí o Felipão, Gurian, se você pegar mundialmente o que o Felipão tem de títulos é impressionante, então acho que é indiscutível esse tipo de situação, tá? Ele chegou no Palmeiras, ele deu um resultado razoável, foi campeão brasileiro, que é um título super importante, e estava caminhando bem até para o segundo título, de repente um bicampeonato brasileiro. Só que teve outras competições que, da forma como saiu, demonstrou alguma fraqueza. Mas mesmo assim, Gurian, pô, você imagina, o Corinthians sai de uma Libertadores lá, perde para o Tolima, uma pré-Libertadores, e o técnico é mantido e o Tite depois entregou um resultado fantástico. O Felipão já tem um histórico com o Palmeiras legal, também tem um histórico de rebaixamento, também tem isso, né? Então, talvez, esse tormento esteja, de repente, passando na cabeça do Palmeirense. Tem Palmeirense que eu já ouvi, sabe o que, Gurian? Não vejo a hora de chegar em 46 pontos. Se livrar do rebaixamento. É, mano, sem nós, 46 esse ano dá, hein? Ô, Gurian, mas é assim, mas o Palmeirense é demais, gente. Vocês têm uma capacidade de derrubar treinador impressionante. Olha, perder para o Flamengo no Rio de Janeiro é super normal. Agora, o Felipão cometeu erros, Gurian? Na minha opinião, cometeu erros. Quando o Felipe Melo foi expulso, tá, no jogo contra o Bahia, daquele murro que ele deu na cara do Luca. E tomou quatro jogos de suspensão e jogou domingo com efeito suspensivo. Então, o Felipão deveria ter, né, o Felipão deveria ter, ao se pronunciar, colocado o seguinte questão. Dado um pito no Felipe Melo, dizendo que ele é imprecedível para o time, a importância dele, ele tem que tomar mais cuidado, sabendo que tinha uma Libertadores pela frente. Sabendo que tinha uma Libertadores pela frente. E o Felipe Melo já aprontou em outras Libertadores jogando pelo Palmeiras. E até por seleção brasileira. Aí ele vai, aí ele vai e faz o quê? É, aí, olha, não, o juiz foi muito... Pô, cara, não... Quer dizer, passou a mão na cabeça do jogador ainda, Gurian. Então, isso eu acho um tremendo de um erro. Outro erro. Eu condeno o Borja demais. O Borja é um jogador pra lá, olha, de medíocre, hein? Podemos dizer que medíocre pra ele já tá bom demais. E, de repente, se tem onde que ele se destaca, é na Libertadores. Onde foi artilheiro e por isso o Palmeiras o contratou. Isso. Aí já não coloca o cara pra jogar na Libertadores. Tá? A gente sabe da importância que tem. Outra coisa. Ganhou do Grêmio lá de 1x0. Agora, armou uma retranca e saiu no contra-ataque. Jogou bem. Fez esse papel bem feito. Aí veio jogar no Pacaemu, faz 1x0, depois toma uma virada, Gurian. Agora, eu te pergunto. Cinco minutos. O primeiro gol, eu tenho dúvida também se o Felipe Melo... Se o Palmeiras tomaria com o Felipe Melo. Porque ele tem uma capacidade de armar o time. Fala com todo mundo, posicionamento. Fica ali você, fica ali você. Isso ele faz muito bem. Agora, o segundo gol, o Palmeiras não tomaria nem a pau com o Felipe Melo em campo. Não tomaria. Será? Não tomaria de jeito nenhum que um jogador ia passar naquele meio ali com o Felipe Melo. Não passaria, Gurian. Não é que ele ia dar no meio. Ele empurrava o cara, ele parava o cara. Porque ele sabe da experiência. É um jogador de uma experiência que, pô... E aí o que acontece? Cadê o Felipe Melo? Foi expulso no outro jogo. Então, é uma sequência. Mas o diretor com tudo isso, vai dar. Demite o Filipão. Então, agora, vai trazer o Mano Menezes... Um técnico, que vão falar, que não tem uma ligação de nada com o Palmeirense. O Palmeirense está doido com essa situação. Já começa a criar um clima, a diretoria não apoia. Eu já vi treinador, mas por muito menos já saí do Palmeiras. 84% de rejeição. Então, eu não sei. Eu não sei que situação agora. Vamos ser sinceros, Palmeiras. Será que não valeria a pena um contratinho tampão aí? Até o final do ano, o Mano Menezes... Fizemos um negócio... O Mano Menezes provou que... Bacana. Vai fazer um negócio legal com o Palmeiras até o final do ano. Se deu certo, continua. Se não deu certo, ele vai embora. Não. Já colocaram um contrato de dois anos. Resumindo. Com essa rejeição, uma chance de dar errado enorme. Aí, daqui a pouco, 3, 4 mil, acaba o Palmeiras virando o ano. Manda ele embora e o Palmeiras ficar pagando um baita no salário. Bom, é aquele detalhe. O Palmeirense fala que não tem problema de dinheiro. Uma hora vai ter, viu? Uma hora vai ter. Dinheiro não aceita desaforo. Agora, Gurian, uma coisa que eu falava aqui demais. Antes da Copa América, a contratação do Ramírez fez mal ao grupo. Pode falar o que for. Não, não só foi do Ramírez. Calma, calma. A contratação do Ramírez fez mal ao grupo. Por que o Ramírez já não chegou assim já? Porque veio machucado. Como já estava machucado lá na China. Então, assim, o contrato do Ramírez é absurdo de dinheiro. Absurdo de dinheiro. E aí não traz jogador que nem titular é. Aí você vai buscar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo já chegou de titular. Aí você vai buscar o tal do Adriano. O Adriano, bom jogador. Mas, Gurian, analisa isso no Corinthians. Qual que é aquela coisa de você vender caro a posição? O Gil chegou e foi titular, Gurian. Mas o que tinha acontecido? Já sabia? O Henrique já estava sendo vendido. E aí? E o Gil estava voando. E o Bruno. E o Gil estava voando na China. E o Bruno. Não, o Gil já... Aí é uma outra questão. Mas, assim, ele já tinha sido jogador do Corinthians, Gurian. Agora, o Corinthians vende caro demais a titularidade. Ele vende caro. Para poder... Porque aí você mostra para o cara que está lá ralando. Que, assim, ele só vai perder a posição... Meritocracia. Isso aí, não. A meritocracia. Aí o Vitor Hugo já chegou de titularzaço, já. E outra coisa, Filipão. O homem era um dos melhores zagueiros do mundo antes da Copa América. Quarto zagueiro. Volta da Copa América, o cara é zagueiro central. E afundou o futebol dele. O Gomes. O Gomes. Então, assim, podemos dizer o seguinte, que o Filipão cometeu alguns erros? Cometeu. Era a hora para ele sair? Não. Não era. Sinceramente, não era a hora para ele sair. O Palmeiras, assim, se o Palmeiras conseguir classificação para a Libertadores, está legal. Se for campeão, melhor ainda, que é o sonho. Mas, entenda. Mas, tem time com treinador na mão aí para seguir. Agora, vive um momento ruim. Se termina hoje o campeonato, ele não estaria, né? Ele estaria na... Bom, eu também chamo de Libertadores, a tal de pré. Aquela que você tem que jogar duas, não é? Para ver se entra. Porque seria o quinto colocado. Mas, lembrando, o Palmeiras não está tão arrebentado assim, não, gente. Ele tem 30 pontos ganhos. Calma, Gurião. Você está falando isso, só que tem um detalhe. O Palmeiras tem um jogo a menos. Exato. E se ele ganha esse jogo a menos, ele guarda os caras. Pronto, ele guarda os líderes. E outra, vai pegar o falecido Fluminense na sequência. O Gurião Palmeiras hoje podia... Ele pode fazer seis pontos nessa semana. Ele ia ficar três pontos no líder do campeonato. Exato. Você acha que isso é para mandar a técnica embora? Não. E mais, se ele engrossa com o Flamengo lá, não só... Estaria melhor na tabela, como seguraria aquele que, na minha maneira de ver, é o grande candidato ao título do seu campeão. Pensa assim também, Exato? Penso também. Eu acho que o Palmeiras, no jogo contra o Flamengo, ele entrou de uma maneira fragilizada. Eu também concordo com o Carreiras, que não seria a hora exata da diretoria do clube dispensar o Felipão. E também concordo que a contratação do Mano Menezes é uma boa opção. Mas, se fosse eu, eu faria de uma maneira diferente e permitiria com que o técnico Felipão permanecesse no clube. E, com relação ao Mano Menezes, você falou que ele chama Mano porque a irmã dele chamava ele de Mano. Eu pensei que ele chamava Mano Menezes porque ele foi o treinador do Corinthians. Não. Inclusive, eu fiz uma matéria na época que eu falava assim, eu chegava para o cara, identificava que era corintinha e falava, ô Mano, é o Mano para os Manos? Até ficou uma brincadeira legal. Então, eu pensei que ele era Mano porque o treinador. Mas, onde eu quero chegar também, viu, Linhate, Exato, Carreiras, Amigos, Futebol Mais Rebate, se eu sou Palmeiras hoje, eu vou buscar Mourinho. Não tem problema de dinheiro. Não tem problema de dinheiro. Daria uma mídia mundial, um retorno espetacular em termos de torcida. Vídeo que acontece com o São Paulo, com o Daniel Alves. E é um cara testado, couro grosso. Ah, mas ele não veio. Vou buscar o Simeone. Como o Mourinho ouviria por quê? Não, se achasse que estava caro alguma coisa, vou buscar. Eu acho que tinha que ser cara nesse nível. Mourinho, Simeone, o Munheco, que é o treinador. O Galhardo. Cara desse pique, mano. Para quem pagava 2 milhão. Exato. Para o Ricardo Goulart. Paga mais 500 mil aí, não está sobrando dinheiro? Não há fábrica de fazer dinheiro? Não é jura 25% para os velhinhos? O problema talvez não seja o dinheiro momentaneamente. Mas pode ser futuramente, como disse o Carreiras. Na minha opinião, os clubes brasileiros precisariam passar por uma reestruturação. Mas sabe até a questão, você é homem que trabalha com, você vende aquilo que alguém não conseguiu... Pagar. Pagar? Isso. E quem compra acredita no que está comprando, porque sabe que aquilo vai valorar. Sim. É o caso de traz um Mourinho. Quem vai bater no Mourinho? Pô, cara, você contrata o Mourinho na segunda? Na terça? Eu duvido que nós teremos aqui menos do que 30 órgãos internacionais trabalhando no Palmeiras. Eu concordo do mundo aqui, do mundo, do mundo aqui. Sabe? E aí, dona Leila, a senhora que gosta tanto de marketing, a senhora já imaginou a sua marca para o mundo? As pessoas perguntando, o que é crefisa? Em português. I don't forget. Crefisa. 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 Já pensou? E a televisão da Rússia, do Afeganistão? No mundo. O dinheiro do Ramírez daria para pagar brincando aí, uns dois anos de Mourinho. Então, cara. Sabe? Tem que pensar... É aquela história, com todo respeito ao Mano, mas, mano, olha o tamanho da rejeição, olha o tamanho da porrada que você está tomando. Mas ele é um cara de desafios, Gurião. Sim. Eu acho ele um grande técnico. Sim, mas pô, uma... Teve um bom momento no Cruzeiro. Tá, tá. Você peita o capeta, mas se der para inventar o inferno é bom, não é? Aliás, ele foi campeão de campeão do Cruzeiro sob júdice, você está sabendo, né? O quê? A Copa do Brasil está... Se o Cruzeiro tomar o fair play financeiro... Exato. O Corinthians ganha mais um título da Copa do Brasil. Ah, mas assim... Na mão grande, desse jeito? Não pode, né? Não pode, né? Ó, viraram de seis para dez e isso aí, mão grande? Mundial de fax que ninguém acha ser mão grande? Vocês viram aquela do Felipão numa cadeira vazia, assim, colocando um bonezinho no nada, né? Como se no Carreiras não estivesse aqui, eu estivesse colocando um bonezinho e o cara fala assim, Felipão colocando o chapéu no treinador campeão do Mundial. É, eu vi, eu vi. O que você acha disso aí? Você acha que tinha que sair o Felipão? Você como palmeirense. Bom, é... Já foi mais, né, Mércio? Já fui mais palmeirense, né? Mas chora hoje. Não, não, mas é palmeirense. Mas chorou na terça-feira, às 23h42. É, mas foi difícil. Mas o que acontece? O grande problema, né, no futebol hoje, praticamente é toda a gestão. Eu vejo isso, quando eu falo em gestão, a falta de planejamento dos clubes, né? Porque fazem, 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 né? E não tem responsabilidade. Principalmente aqueles que estão fora das onze posições ali. Fora do quadrado, né? Do retângulo ali. Mas não eram três. Mas eu acho, eu acho isso que deve ser mudado ainda. Porque é fácil demitir culpar só o treinador. É isso que os clubes, em geral... É impressionante como o tal de Alexandre Matos sai leso de todas, não? Ele enfia a mão no fogo e não chamusca. E há quatro anos eu venho falando, né, nos meus comentários aí, nos programas que eu tenho participado. Realmente, o grande problema do Palmeiras hoje chama-se Alexandre Matos. O intocável. Porque ele faz, 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 contrata, contrata, contrata. E contrata jogador. Nós estávamos conversando isso daí hoje, né? Contrata jogador que o departamento médico, eu acho que também não vê nada. Eu acho que simplesmente eles estão fazendo só exame de sangue nesses caras. Foram nove de janeiro para cá, Carreiros. E desses nove, quem não está jogando? Quem não está jogando? O Henrique Dourado, que já chegou machucado. Está no banco, estava no banco domingo. É, mas chegou machucado. Domingo já tinha aí da principal competição, já. O cara que chegou para... Tinha que chegar para resolver na Libertadores. Passou a Libertadores, campeonato brasileiro, tem um monte de jogo aí. Aí trouxe o Vitor Hugo, tudo bem. Chegou inteiro, mas machucou no treino. Tinha trazido já o Ricardo Goulart, machucado. Depois machucou de novo. Trouxe o Ricardo Goulart. Vamos recapitular, que é importante para o palmeirense. O discurso... Nove, nove. Trouxe um time de janeiro para cá. O discurso do Ricardo Goulart para o palmeirense, eu costumo dizer o seguinte, é para você entender palmeirense, tá? O que a gente fala aqui... Claro, eu sou corintiano, mas eu gosto de colocar a situação de cada time do que eu vejo. Então é o seguinte, qual era a história do Ricardo Goulart do Palmeiras passando para a imprensa? O melhor jogador da China, o Palmeiras está trazendo e o chinês vai pagar 80% do salário. Por que não dizer o melhor brasileiro em atividade na China? Ou seja, o Palmeiras pagaria 20% só porque ele estava em fase de recuperação. Certo? Esse foi o discurso que um monte de, vamos dizer, os midiáticos compraram. Eu não comprei. Eu falava assim, não acredito nessa história. Chinês não é trouxa. Manda então um dos melhores jogadores embora pagando 80% do salário. Beleza. Aí teve o rolo todo também. Super mal contado a história dele embora. Para mim também não cola a história dele embora. Aí diz o seguinte, então qual é a história? Então o time lá vai pagar os 14 milhões. Os 14 milhões eram 7 meses de salário. Ou seja, os 2 milhões... Não chegou para se recuperar fisicamente, cirurgia? Não machucou aqui de novo? Tinha que devolver inteiro. Então, Magurinha, mas entenda. Só que aí houve a comprovação, certo? Que o Palmeiras deixou de gastar 14 milhões. Essa é a razão. O Palmeiras se ficasse com ele, mais 7 meses, eram 2 milhões de salário que o Palmeiras pagava para o cara. Um ano de morinho. Não, peraí. 2 milhões para um cara que veio para cá e recuperou. Só que contava para a torcida que era 600 mil. Aí você fala, se você trouxe um cara desse... Guria, eu infelizmente... Aconteceu isso na minha empresa. Eu tinha um executivo meu que me deu um problema muito sério da empresa, do ponto de vista administrativo. E ele, para subir o dele, ele fazia questão de me incentivar a contratar a cara mais alto, Guria. Você entendeu? Entendi. Para subir o dele. E aí, se você traz o Ricardo Goulart com esse... O que aconteceu com o Dudu com a vinda do Ricardo Goulart? Que era igual. Foi para... Passou a mão, né? Aí você começou a subir os outros. Aí você pega o Palmeiras. Qual é o jogador da base do Palmeiras que está no time? Aí eu vou falar para vocês. Por que que não está? Venderam o Vitão ontem, hein? Quanto ganha o jogador da base, Guria? Ganha 80 pau? Não ganha 100 pau? 70 pau? Se for o craque, hein? Sabe ao que carreira se refere? É 80 mil, 70 mil. Não, 80 reais não, hein? Que é verba de diarista que trabalha na tua casa o dia inteiro, sai com a coluna arrebentada, né, cara? Na verdade, eu estou falando aí uma per capita de uma suíça, quase. O que eu quero dizer é o seguinte, esse dinheiro, perto dos padrões, você não faz rolo. Não dá para fazer rolo. Não interessa fazer rolo. Então, vende-se jogadores jovens para o exterior, pega esse dinheiro e contrata medalhão. Aí você contrata um Ramírez com valor estratosférico, né? Onde, de um valor estratosférico, um percentual até menor, né? É muito dinheiro. Entendeu, Gurel? É muito dinheiro. Então, o que está acontecendo no Palmeiras é uma coisa que aconteceu no Cruzeiro lá atrás. E o que aconteceu com o Cruzeiro hoje? A situação do Cruzeiro hoje? Ele pode perder o título de um campeonato por causa dessa situação. E o que aconteceu agora? Parece que completou o ciclo. O cara que estava encerrando o ciclo do Cruzeiro veio para o Palmeiras agora, o Mano Menezes. Que pediu para sair. Mas a questão do Mano Menezes é outra também. O Mano Menezes, ele adora jogador caro, Gurel. Adora jogador com altos salários também. E do Carlos Mendes também. Mano Menezes na seleção brasileira foram 100 jogadores, 100 jogadores selecionáveis no período que ele terminou na seleção. 100 jogadores. Tinha jogador lá que nunca mais nem passou na porta da CBF e ele levou para a seleção brasileira. Então, eu acho que o Palmeiras está na hora, o Palmeiras, de entender o seguinte. Vamos olhar melhor o que eles passam para vocês de informação. Começa a ter uma visão bilateral. Não pode ser aquela coisa, sabe, focada ali que você fala, pô, é isso daí. Eles, escuta, meu, eles parecem que tem o prazer de ganhar a Copa dos Bancários. Meu, conta em ordem. Vai disputar a Campeonato dos Bancários, Palmeiras. Vai lá jogar a Copa dos Bancários. Aí você disputa com o Itaú, com o Bradesco. Você vai, pô. Legal, pô. Tô com as minhas contas em ordem. O Palmeiras quer saber de título. Então, tá na hora de acabar. Essas mentiras é que ficam e ficam. Olha o dinheiro que o Palmeiras tem. Guria, você sabe uma coisa que eu tô começando a colocar em questão até hoje? Se a Crefisa foi ou não um bom negócio para o Palmeiras. Porque eu vou ser sincero para você. Você lembra, eu estive pensando isso, a facilidade que o Palmeiras vendeu o name rights para a Lança, para uma empresa internacional. Nossa. Foi ou não foi? Pô, teve disputa para comprar. Antes de acontecer isso, certo? Teve disputa, teve disputa. Aliás, ganha, vamos chamar de concorrência, né, Sato? Sim. Dole uma, dole duas, dole três. Isso, foi mais ou menos isso. Legal. Aí, Guria, aí, legal, aí aparece a Crefisa, né, aparece a Crefisa no mesmo período, Crefisa que antes passou aqui no São Bernardo, tá, começou o primeiro time que ela patrocinou foi o São Bernardo aqui da região do Grande ABC. Aí aparece a Crefisa com aquele discurso, o maior patrocínio de camisa, né, do Brasil. Que depois a gente foi ver que era um rolo de compra de jogadores. E aí não se declarava quanto era da camisa, quanto era de jogadores. Aí apareceu a Receita Federal e falou o seguinte, vamos parar com essa bagunça. Aí a Crefisa parou de pôr dinheiro no jogador. Aí tem uma conta lá do Palmeiras, lá no balanço do Palmeiras, lá, deve 120, 130 milhões para a Crefisa, que é referente de Borja Guerra e tal. Que, meu, vai recuperar de Borja Guerra. Não, e outro dia saiu uma dívida de 80 do Corinthians, fizeram o maior cavalo de batalha. São Paulo precisou recorrer ao recurso bancário de 37, fizeram o maior cavalo de batalha. Outros clubes devem, e para a Crefisa, quando o Palmeiras diz que não deve no mercado, mas deve para a Crefisa. Então deve também. Então, deve muito, mas aí a questão é outra, Guria. Só que tem um detalhe agora. O Aleila vai perdoar essa dívida. Se você entender que esse dinheiro que o Palmeiras deve tem que pagar, então vamos lá, vamos retroagir isso daí. Quantos anos a Crefisa está no Palmeiras? Tá? Seis anos? Seis anos. Se você dividir aí, 140 por seis aí, nós vamos ter aí, estão falando de vinte e poucos milhões. Tá? Se você baixar isso do marketing, que era a verba que ela pôs, ou o palmeirense para ter a Fian e a Crefisa se tornou um mau negócio. Fian não, fã. É, fã e a Crefisa se tornou um mau negócio. Ou vem falar para mim que há aquela coisa de ter... Qualquer time aí, olha o que o Flamengo está faturando com patrocínio de camisa. Então é o seguinte, é um bom patrocínio? Bom patrocínio. Mas não é da China. Não é isso que estão falando. O pessoal tem que começar agora a questionar todos os números que o Palmeiras divulga. E eu acho que o presidente do conselho já está começando a fazer isso. O seu serafim deu grande. Que já está começando a ver que a coisa não está estourando a mesma, gurião. Eu estou falando tudo isso porque, pô, eu brinco muito com o Palmeiras aqui. Só que eu acho que o Palmeiras tem que começar a olhar essas coisas também. E o Paulo Nobre que entende um pouquinho do mercado financeiro, não é, Sato? Pulou fora do barco. Não, já escreveu uma cartinha lá, não sou candidato. Não, e não está mais lá, hein? Não, não está mais. Mas por que, gurião? E esse negócio de mercado financeiro ele entende um pouquinho, não entende? Porque o cara no mercado financeiro, ele não pode ter, gurião, uma exposição de nada. A bunda na janela dele não pode ter bunda na janela. Porque senão o mercado financeiro vai lá e corta o cara. Ou o cara é idôneo ou não é idôneo. E ele falou o seguinte, se eu ficar nessa seara aqui eu estou frito. Crefisa não é mercado financeiro, como é Paulo Nobre, não. Não confundam, hein? É diferente. Outra coisa. Uma coisa é empréstimo para o veinho consignado aí. Essa é uma situação, tá? Outra coisa era a área de atuação do porte do Paulo Nobre. Que ele pegou e falou assim, estou fora. Quer dizer, para um cara desse, palmeirense como ele é, se a Crefisa está um baita negócio, gurião, como é que chega e fala assim, eu estou dando barra, estou indo embora? E detalhe, quando o Paulo Nobre se desligou do Palmeiras, o Palmeiras ficou devendo para o Paulo Nobre e a Crefisa comprou a dívida e fez o pagamento do débito. Isso aí. Foi uma situação meio conturbada. Mas era um juro pequenininho para o Paulo Nobre. Muito baixo. Não, não, o Paulo Nobre cobrava um juro pequeno. Ele cobrava, gurião. Olha, eu vou te falar. O que esse cara fez, ele fez, posso dizer o seguinte. Se você falar assim, cara, eu coloco três caras assim que eu vi, Vicente Matheus, o Andres e ele. Entendeu ou não? O Andres não é nem tanto pelo dinheiro. O Andres é pelo que ele conseguiu só na lábia, você entendeu ou não? Porque o Cunhas agora vai sair com um estádio de primeiro mundo barato. Entendeu ou não? E o Vicente Matheus, porque achinava o cheque com a pedreira que era patrocinador. Mas botava dinheiro. Vamos trazer. Vim aqui, ó. Exato. Certo? Se ia vender o caro ou não, é outra história. Agora, o Paulo Nobre, ele foi lá, o Palmeiras captava dinheiro com o Factory, juros alto. Ele falou, vem cá, zera esse caixa aí, agora vai ficar. Para ter uma correção, só porque, ó. Para dizer que tem uma correção e falou, ó, resolveu o problema do Palmeiras. O Palmeiras, com aquela administração que vinha, gurião, se ele tivesse patrocinadores normais, sem ter essa amarração com a Crefisa, o Palmeiras ia estar bem do mesmo jeito. O que ele usava para corrigir? Eu nem lembro o fator que ele usava. Eu também não me recordo. Não, ele usava, eu acho que era o IPC mais 1%. Não me recordo. Era isso. Era bem baixo mesmo o que ele usava. Parece que dava 1,3, qualquer coisa. Foi bem isso mesmo. Foi bem baixo, 1 ponto alguma coisa. Não, era 1,3 ao mês, que era mais ou menos a correção. Era a correção. É quase o que, CDI hoje, né? Então, mas na verdade, basicamente, é o CDI mais 1%, que é uma coisa de mercado, entendeu? Então, assim, baita negócio para o Palmeiras. Então, esse cara aí, por que esse cara, de repente, estou fora, gurião, qual que é a história? Um cara tão próspero para o Palmeiras, um cara que fez tão bem para o Palmeiras, de repente, o cara, ah, o cara começa a enxergar as coisas, gurião. Com todo respeito, hein, Maurício Gagliotti, nesse tumulto que está aí, ele desaparece, sato, hein, viante? Não, hoje o presidente lá, a figura do presidente é um fantoche, né? Porque são duas pessoas que controlam o Palmeiras, só. Alexandre Matos e a Leila. São os dois que estão comandando o Palmeiras hoje. Leila que disse, eu não escalo jogador. Porém... Eu não compro, eu só participo... Mas é muito relativo isso daí. Então, mas gosta de sair na foto, né, gurião? Sim. Gosta de sair na foto. Sim, com certeza. Isso que eu estou querendo dizer. Ontem estava no Institucional de 50 anos. Mas esse é um dos motivos aí do Paulo Nobre se afastar do Palmeiras, porque com certeza ele está vendo alguma coisa na parte financeira, onde ele colocou a casa em ordem, e isso daí deve estar mexendo com ele, e ele deve ter já com o presidente do Conselho... E aí ele sabe que a conta chega, minha atividade. Isso, aí quer dizer, aí vem essa frase lapidar de Sanchez, que fala, a conta chega. Sim, a conta vai chegar. Chegou lá no Cruzeiro, vamos ficar de ouro se não vai chegar para o Flamengo, e no Palmeiras parece que ela está batendo a porta, não está não, Sato? Talvez o Palmeiras esteja revivendo o fator Parmalat. Talvez. Não sei, mas pode ser que seja isso. Não, eu não sei aí em relação à credibilidade da Crefisa. Uma empresa, até onde a gente sabe, é uma empresa sólida. Mas assim, para ela dar linha, embora, você entendeu ou não? Tudo é negócio. A gente quer falar assim, decidir, falar assim, agora eu vou embora, entendeu? De repente, agora, os caras decidem a lei lá não viram presidente aí. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, eu como homem de marketing, tá? Hoje, eu botando na ponta do lápis, eu não acho a Crefisa o patrocinador do sonho de nenhum time, só para deixar claro isso, tá? Carreiras, por isso a necessidade hoje de todos os clubes brasileiros saírem da associação e se tornarem clube empresa, andarem com as próprias pernas, gerarem as suas próprias receitas, e não ficar dependendo, único, exclusivamente, do investimento de fora. Ah, mas isso é uma, olha, a perda de benefícios disso, sabe aquela coisa que é o seguinte, o cara vai na frente da televisão e fala assim, nossa, clube empresa é o nosso futuro. E ele por baixo, lá está um monte de cara trabalhando assim, não põe esta porra de jeito nenhum, não pode dar, ele não pode entrar nesse negócio. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, esteve aqui visitando São Paulo, é uma das bandeiras que ele está levantando aí, que é começar pelo Botafogo, que ele disse que é o time do coração dele. Era do pai. Dele, ele confirmou agora que é, mas não sei. Olha, eu vejo assim, uma medida interessante, quer mexer legal? Tira o direito de mandante. Cara, isso aí é sensacional. O direito de mandante em relação à negociação com televisão. Entendeu? Tira esse negócio que é o seguinte, aliás, tira o direito, não. Coloca o direito, eu me expressei mal. Porque hoje é o seguinte, se o Corinthians quiser fechar com a Globo e o Palmeiras com a bandeirante, isso pode. É. Entendeu? Então você fica amarrado. Quebra esse negócio. Porque na realidade a Globo compra a competição. Então quebra esse negócio. Quando ela compra a competição, todos aqueles envolvidos na competição, não é isso, Carreiro? Ficam subordinados nisso. Quem acompanha um pouquinho do basquete americano ou então quem acompanha um pouquinho do futebol americano, às vezes acha meio que uma salada. Uma hora você está assistindo na NBC, outra hora o jogo é na NBC, outra hora o jogo da Fox. Outra hora no Cambuci. É que o cara, os times, cada time faz uma administração com a TV que ele acha mais adequada para ele. Sim. É isso. É isso que acaba acontecendo. E o mandante faz o que quer com o jogo. A partir do momento que você tem um torneio, onde você tem a ida e a volta, é o mandante que comanda o show. É um jogo só. E isso você tem que discutir. Agora, você tem o campeonato brasileiro, de volta você tem o mandante que comanda o show. É assim que funciona. Ah, talvez o paulista seja diferente. Beleza. O paulista é um formato diferenciado. Tudo bem. Agora, isso sim é uma grande mudança. Agora, o futebol empresa, Sato, realmente seria. Mas difícil demais. Eu acho que a gente sonhar que... É, a cadeia toda vai mexendo na cadeia. Total. Ainda mais quando você tem uma instituição que organiza... Fala em cadeia. É, cadeia é perigoso. Perdeu o sono. Troca o termo. Tá bom, vai. Tem as entidades que tomam conta do futebol hoje nacional, principalmente a CBF, que ela toma conta, ela administra isso daí. E para você gerar um clube empresa hoje, vai ter que mexer com muita gente. A parte política, a parte dos clubes, a parte das confederações, das federações. O Globo está devendo quatro, cinco temporárias carreiras para a Globo. Já adiantou o pagamento, já. É, então. Mas aí, não. Não acho que tudo isso não, guria. Porra. Quatro não, não, guria. A Globo, a Globo, ela... Até nisso aí, ela tem essa... Num lugar, não antecipa. Aí a Globo vai acabar com o futebol. Não, não, não. Ela antecipa bastante. Ela antecipa bastante. Ela antecipa bastante. Porque tem clube que não ganha a cota de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo. Aí dá para adiantar três, quatro temporárias. Então, mas aí o cara faz... Só que o detalhe, o que ele faz? Já renova contrato, amarrando a cota. Isso. Aí o cara fica na mão da Globo, não tem gerir isso. Então, e por isso que não vão aceitar essa ideia do... Eu sou fechado com a Globo, pelo bem que ela faz para o futebol brasileiro, tá, guria? Porque eu acho que, assim, ela sabe valorizar. Não, mas a Globo está na dela, gente. A Globo está na dela. Eu sou a favor disso, porque ela sabe... Eu acho que ninguém pagaria o que esses times levam, se não fosse a TV Globo empurrando a audiência dela, guria. Mas ela está na dela, ela tem que fazer isso mesmo. Ela briga pelos direitos dela, que é de ter a competição, que ele vai proporcionar audiência, que vai lhe proporcionar melhores parceiros, melhores vendas. E ela está certinha. E o clube que vai pedir adiantado também, não sei se ele está errado. É verdade, está na necessidade financeira, tem que captar o dinheiro para a prática. Eu estou precisando de dinheiro. Eu sei que o Carreiras tem muito, eu vou pedir para quem? Para ele, lógico. Para a minha canetinha aqui? Não, eu vou pedir para o Carreiras, caramba. Mas às vezes aparece lá uma oportunidade de um jogador vender esse jogador, tudo o clube segura, não vende, e daqui a pouco aquele jogador não anda, e aí? Olha o Grêmio hoje, olha o Grêmio hoje. Será que o Luan vai voltar a valer o que ele valia? E o Cebolinha? O Cebolinha eu acho que ainda tem alguma... O Cebolinha que eu vou te ser sincero, para mim é um Mirandinha piorado, hein? Eu sou era mais um Mirandinha. Todos os Mirandinha. O Mirandinha é o agora da última fase do Corinthians aqui, hein? O Coco? O Mirandinha, isso. O Coco, isso aí, hein? Porque teve o Mirandinha aqui. Mirandinha, Marcelinho e Túlio. Nossa, que demais, velho. Hã? Mas era mesmo, olha, o Mirandinha. Esse Mirandinha, ele é pernambucano, e o apelido dele era Coco. Tem uma passagem, vou contar rapidinho aqui, porque eu sei que o telespectador adora essas historias. Oswaldo Brandão, técnico na Ponte Preta, em Campinas, Jair Pisserde, já mais ou menos que encerrando, ali no banco. Jairzinho! Oswaldo Brandão, eu chamo ele. Pois não, seu Oswaldo. Seu Brandão. Vou botar o Coco. Pode colocar, menino. Jairzinho! Acho que vou mesmo colocar o Coco. Pode colocar, seu Brandão e tal. Aí mandou o Mirandinha aquecer. Mirandinha pega uma bola, que tinha mania. Pegava a bola, baixava a cabeça e embora, né? Os caras tomam a bola, vai lá, contra-ataque. 1x0 em cima da ponte. Dá a saída, joga a bola, Mirandinha. Mirandinha vai para o contra-ataque, toma a bola do Mirandinha, 2x0. Jairzinho, seu FP, está querendo o meu cargo? Pede logo! Não vem cá de roubando aqui no banco, o senhor desgraçado. Mas esse Mirandinha que você está falando, é o Mirandinha do Newcastle ou não? É, esse mesmo, o Coco. O Coco, né? É, porque teve o outro Mirandinha nos anos 70. Então, mas essa história é bem no começo da carreira dele. Sim, com passagem na ponte. O Brandão ainda era técnico, o Jair Pisserno estava deixando de ser lateral para começar a construir aquela carreira de técnico vitoriosa de passagem. Que depois ganhou o apelido de Jair Visserno. Porque todo time que ele estava, você sabia que ia ser o vice. Mandar um abraço para o Jair. Quem é o time que vai ser o campeão? O campeão eu não sei, mas o vice... É, o Jair. É que nem o Liso Omar, aquele técnico lá de Osasso. Quem vai ser o campeão? O campeão pode ser o Bernardinho, pode ser o José Roberto Guimarães, mas eu quero saber o vice, mas... Mandar um abraço para o Jair Pisserno, que assiste a gente também. Grande figura, grande ser... Deixa eu dar uma geral aqui. Para dar uma irritada nele, eu chamava ele de Jair Pereira. Mário Aparecido Lúcio, estou mandando um abraço aqui. O Pisa Ademir, ele está dizendo o seguinte, que o Palmeiras, a Gazeta Preza informou que o Palmeiras quitou o último pagamento devido ao presidente Paulo Nobre. Sim, mas... Agora, quitou agora isso, viu, guria? Faz pouco tempo. Não, não faz tão, não. Na última semana, inclusive. Não, faz mais tempo. Está aqui, ó. Ah, ele corrigiu, em 2018, tá? Então... Aqui, o Adriano JN, conhecidíssimo, em São Bernardo do Campo. Cláudio Damaro, está assistindo a gente na Moca, lá, Claudião Palmeirense, que taca a orelha, e falou, bem, eu acho que eu estou pensando em virar corintiano. Tiago Bassi, Mauro Bassolli, esse aqui é palmeirense também, gente boa demais. Luiz Faria, está vindo técnico chinês, Tão Chen Timmy. É, tá bom. Renato, sei lá. Que é primo do Tão Chen Mundial, né? Estou aqui no trabalho mais ligado, ó lá. Que legal, está assistindo a gente aí. Que é participado do sorteio, o Renato Celac, que está gastando a banda laga do patrão, né, meu? Você é terrível, hein, cara? Não, banda laga não gasta. João Paulo Souza, se os caras não tinham corrido nada na terça contra o Guilherme, era só ter trocado os jogadores para jogar contra o Flamengo. Palmeirense bravo, você entendeu ou não? Porque essa foi outra reclamação também, Gurião. Um time apático, Gurião. Um time apático, não correram, não deram sangue. Tá. Mas a gente entende, né, gente? Depois de tomar... Porque o Palmeiras, em menos de um mês, ele tomou duas chicotadas, gente. Ele saiu de duas competições que pagam bem, dão prestígio e garantiria já a temporada que vem. Pagam bem, não. Pagam muito bem. Então... A Copa do Brasil... A Copa do Brasil... Pode dar até o quê? 80 milhões, né? É, o Corinthians, como entrou na primeira fase, poderia até. Mas para o Palmeiras, seriam 60 e poucos milhões. Que é um baita do dinheiro. Com certeza. É um baita do dinheiro, Gurião. Dois anos de Mourinho. Pô, dois anos de Mourinho. Aqui, Gurião, Sérgio Cardoso... Seria uma puta contratação. Seria genial, cara. É? Seria padrão o Ronaldo. Lógico. Daqui a pouco nós vamos falar... Daniel Alves com o São Paulo... Mas escuta, mas o Daniel Alves está na Globo já toda hora fazendo propaganda, não? Não, ainda não. Mas em breve vai estar. Em breve. Dolly Woman. Hã? Pô, ligação agora não dá mesmo. Igual... Dirceu Zacaus, que aqui mandando um abraço, tá? Pode ser. E quem está ligando aqui, ó... Quem está ligando aqui é um... Prefeito, ex-prefeito de Mauro. Dona Zé de Braga, corentianíssimo, hein? Pô, mandar um abraço pra ele. Mandar um abraço também, meu querido amigo Paulo Serra, prefeito de Santo André, fazendo um grande trabalho aí. Hoje eu dei uma canseira nele. Paulinho, desculpa, viu, Paulinho? Perdão, viu, cara? Eu sei que... A gente vai marcar o café amanhã. Eu vou te visitar, viu? Porra, se for que nem o almoço que eu estou esperando, você vai morrer com... Se eu depender desse café pra equilibrar a pressão, tirar a enxaqueca, você vai morrer disso. Guria, você não vê que história... Eu me blindo das suas brincadeiras. Sério? Eu fico blindado das suas brincadeiras. Quem mais se blinda hoje em dia? É, blindatec. Olha aí, pessoal do Futebol Mais Debate, telespectadores, olha esse mar de blindados que você encontra aqui. Agora você pode andar de carro blindado. Explica pra gente. Vamos lá, antes de tudo, um grande abraço pro Carreiras e pro Gurian. É. Falando da garantia que a Blindatec oferece pra vocês, o nosso seminovo, com um ano de garantia na blindagem, é imperdível. E o que é de melhor? Eu tenho blindados a partir de 30 mil reais, vale a pena conseguir. Seminovos, né? Seminovos. Aqui na... Avenida Caminho do Mar, 1725, São Bernardo do Campo. Tá com dúvida? Dá uma ligadinha. 2-5-9-4-4-8-3-8. Bora blindar o carro, gente. Um beijo, tchau. Blindatec. Pessoal, sabe ali, naquela conhecidíssima mão inglesa de São Bernardo do Campo, na verdade é uma mão confusa que o carro entra no meio do outro, ela dá uma confusão. Então é naquele trecho que fica... Eu evito passar ali. A blindatec. Você evita que você se perde, né? É, ali tem que tomar cuidado loira, não pode passar muito ali, não. A blindatec fica ali. Nem o cara... Então, ó... E fica a dica, carro blindado usado hoje é um grande negócio de comprar, pessoal. Vale a pena. Vale a pena. Carro blindado hoje, você compra carros de 5, 6 anos muito bons para se usar. Fica a dica, visita a blindatec, vai lá e chama o Jabur, que ele vai fazer um grande negócio. É difícil sair sem fazer negócio da blindatec. Não, e depois só o prazer de estar com o Jabur, tomar o cafezinho gostoso que ele serve, dá uma maravilha, porque a blindatec, ela tem uma preocupação em comprar bem para vender melhor. Isso aí. Então, não adianta você comprar um carro que não está legal, você vai vender o... Boca a boca, o dia arrebenta. Com certeza. Não é? Mas falar em boca a boca, arrebenta, o humano, então, para fechar o assunto Palmeiras, ele sobreviverá aos 84% contrário? A ira de Serafim Delgrande? Eu acho que não. Será? Eu acho que não. Não vai sobreviver. O que você acha, Vinhete? Eu acho que fica. Acho que fica. Fica? Fica. Fica com F de ferrado. Fica, assim, até... Não digo que os dois anos de contrato. Mas... Ah, é porque a média no Palmeiras é um ano, Carreira. É. Roger Machado, seis para sete meses. Seis. Mas você vê a questão do Roger, né? Olha que coisa engraçada, Vinhete, te interrompendo, Carreira, você sabia que o único que cumpriram o contrato 100% lá, gestão Paulo Nobre, foi Gilson Kleiner? Começou e terminou o contrato. Gilson Kleiner. Carreira, não. Roger Machado, não. Felipão, não. O Gurião... Marcelo Oliveira, não. Nos últimos 20 anos, podemos dizer 19 anos, quem foi o time que mais ganhou no Brasil? Corinthians. Corinthians. Quem foi o time que menos técnico trocou no Brasil? Corinthians. Corinthians e Cruzeiro muito perto. Na verdade, o Corinthians e o Cruzeiro também ganham. Bastante. E quando o Corinthians se meteu a trazer Oswaldo de Oliveira... Se não tivesse esse meinho aí no meio, Cristóvão e Oswaldo de Oliveira... Cristóvão... O Corinthians seria o primeiro lugar. O Jairzinho. O Jairzinho. O Jair Ventura. Três contratações que... Aliás, Igor... Sumiu já ele. Igor Thaís Bianchi mandando um abraço para o Sato. Legal. Mandou um abraço. É. Deve estar fazendo curso. Deve estar fazendo curso, porque realmente ele viu que chegou... Não dava mais. Ô, Vieto, você que mexe com esse curso para treinador, funciona? Funciona. Depois que instituiram os cursos da CBF, eu tenho licença A da CBF hoje. Tive o prazer de fazer justamente com o Carilli. Eu fiz ao lado dele a licença B e a licença A. Conhece? Muito legal. Conhece muito. É do ramo? É do ramo. É do ramo. É do ramo, sim. Sabe montar uma equipe e sabe controlar bem a equipe. Pelo menos tem demonstrado isso aí nos últimos anos que esteve à frente do Corinthians. Curso funciona, sim. É que nós, na verdade, estamos atrasados em relação à Europa. Porque os brasileiros até então sabiam tudo de treinamento, mas nunca tinham feito nada acadêmico, vamos dizer assim. Escreveram um pouquinho, conheceram um pouquinho mais. Tinha muita prática e pouca teoria. Então eles foram buscar essa teoria e hoje a CBF faz muito bem esse tipo de curso. Vinhete, por que todo grande jogador geralmente não vira um grande técnico? Exceções a Emerson Leão, que foi um goleiro extraordinário. Quem mais, Carreiras? Me ajuda aí, que foi bom jogador. Não, mas o Falcão não virou. Ah, não, Vinhete. O Falcão, pelo amor de Deus, o Falcão inventaram ele na seleção. Com todo respeito. Descobriu o Cafu, descobriu outros aí. Não, não, eu estou falando de jogadores aí que de repente foram para esse lado, mas não chegaram. Eu também já fui para a Europa e não sou europeu. Esses jogadores que têm muito talento, você vê... Maradona não virou, Pelé nunca se atreveu, Gerson nunca se atreveu. Ah, o Zico. O Zico, bom treinador. Edu, irmão dele, razoável. Para o cara ser um bom treinador, ele tem que primeiramente ser um bom líder. Eu enxergo nessa nova seara aqui no futebol brasileiro. Um total de bom de vestiário. Sim. Isso aí, o Manoel. Eu acho que... Mas o meu Richarlison é o melhor de vestiário. O pessoal adora ele. Qual o Richarlison? O de São Paulo. Ele não, perde a piada. Ele não podia deixar. Não podia deixar. Não podia deixar ele a piada. Não, não, porque tem o outro Richarlison aí, né? Que está sem negociar. Mas voltando para o assunto, eu acredito que dentro de uns três ou quatro anos, dentro do futebol brasileiro, nós vamos ter um grande treinador que se chama Rogério Sene. Ele vai despontar como um futuro técnico da seleção brasileira, quiçá vai trazer o próximo título mundial para o Brasil. Viu, do RC1, né? Ele tem trabalhado bem. O Rogério Sene tem feito um bom trabalho. Não sei se era a hora ou não de ele estar no Cruzeiro. Eu acho que ele poderia ter terminado o trabalho que ele estava fazendo no Fortaleza, que estava fazendo muito bem feito. Porque o Fortaleza não vai cair. Não. Não. O Fortaleza não vai cair. Mas eu acredito que hoje... Eu também concordo com o negócio do Rogério Sene. Eu acho que ele vai... Ele está evoluindo. Tá, ele foi buscar conhecimento, né? É isso que a gente fala. E o Rogério Sene... Quem que estava lá? Carilli? Ó, da minha época... O Renato Gaúcho não foi? Não, não, eu não fiz com ele. Mas estava o Barroca, que hoje está no Botafogo. Ele também não foi, o Renato Gaúcho. Barroca. Não foi também. Se o Renato Gaúcho estivesse lá, não ia ter curso. Não, não ia. É muita resenha. É. Quem estava lá era o Silas, né? Ó, Silas, Tafarel... Silas também começou bem e deu uma caída. É. O Dida, né? Que agora acertou com o time da Europa para ser treinador de goleiro. Qual o Dida? O lateral esquerdo? Não, o Dida é goleiro. O Dida é goleiro. Mas cobre a boca, nem para falar o verdadeiro. Ah, mas aí, mas o treinador de goleiro... Mas ele acabou, então, ele fez o curso de treinador e agora acabou de... Pô, eu digo uma vez, só para um parênteses aqui, me permitam. Quando ele tinha acabado de ser campeão no Morumbi, ele sai do gramado, está todo mundo festejando. Aí ele senta ali na escada, vira para mim e fala assim... Está quente hoje, né? Falei, pô, está fervendo, amigo. Gouriano, no pênalti do Edmundo, ele sai andando assim, olhando para o alto. O curso de campeão do mundo e ele lá assim, ó. Cara, queria, eu falei, esse cara é louco, velho. Eu me deixou em dúvida, eu estava no Maracanã, eu fiquei em dúvida, eu falei assim... Será que eu estou louco nas contas? Eu estava lá também. Falei, meu, esse cara é doido, meu. O Donizete Braga te mandou um abraço, viu, Gouriano? Outro forte para ele. É, corintiano doente, o Donizete é daqueles bate-carteirinha lá no estádio. Esse jogo no Maracanã, eu tive a alegria de assistir ao lado do segundinho, filho do Roberto Carlos. E ele tem uma deficiência visual muito grande. Existe uma diferença. Andreense, hein? É, deficiente visual, eu cego. Eu sou um deficiente visual, porque tem coisas muito humildinhas que eu preciso de lentes corretoras. O Carreiras, o Vinhate chegou aqui, todos nós. Cego é aquele que não enxerga nada. O Dudu, ele é um deficiente visual, porque ele tem 0,8% de visão no olho. Ele falou assim para mim, que vê uma massa. Uma massa em movimento, ele sabe que tem gente andando, alguma coisa, pelo som e tal. E na hora que acontece esse pênalti, como é que está o Dida? Está, Dida de sempre. Como assim? Gelado, parece que está dentro de um freezer. Aí o mundo bateu, ajutou, lavou, tá, 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 tá. E o Dida? Ah, mas não é possível, ele falou. É impressionante, impressionante. Eu lembro disso, eu ia falar mesmo, não é? Goleiraço, hein? Mas voltando... É, goleiraço, monstro. É, monstro. Agora, voltando a falar desse negócio de jogadores que passaram, eu acho que tudo tem uma escala. Eu acho que o jogador medíocre, vamos dizer o seguinte, né? Aquele jogador medíocre... Precisa mais atenção no jogo e fica mais no banco. Não, Gurian, ele se dispõe a ir para times menores, fazer o trabalhinho de base. Você dirigir um time pequenininho lá, aprender do pequenininho, saber o que é uma série A3 do Paulista, série A2. O cara vai criando uma historinha. O Mano, o Felipe, eles fizeram tudo isso, né? Então, mas então, aí você pega o Rogério Senna, eu condenei demais aqui. O Rogério Senna já pegou, voltou do São Paulo e a história da multa até hoje, para mim, não desce. Até hoje eu não... Eu acho que pelo amor que ele tinha o São Paulo ter estipulado uma multa para ele ser trainee, eu acho um absurdo até hoje. Mas, Carreira, as outras casas funcionaram muito... Ah, Paulo César Carpegiani, gente. Baita de um jogador, a gente não estava esquecendo. Casos de jogadores que saíram do time e viraram bons treinadores. Leão, no esporte do Recife, pegou no vestiário o time lá e deu jeito, fez uma campanha maravilhosa. O Caju, o Paulo César Carpegiani. O Paulo César Carpegiani. Você pode dizer. O próprio, olha, assim, recente... Zico. Mas o Zico fez em que time? No Xinglava, né? Ah, mas ele fez a carreira dele praticamente no Japão. Ah, o Gurião, desculpa, Gurião. Que time que ele pegou aqui em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não dirigiu, Gurião, desculpa. Ah, porque não dirigiu. Outra coisa, seleção brasileira, e aí? Não dirigiu porque não pegou, né? E seleção brasileira? Ah, nunca teve lá, né? Então, não pode saber. Mas eu acho que o Zico fez um trabalho de respeito no Japão. Nossa, minerado lá. O que a gente tem falando, ele levantou o Kashima Antlers e fez o Japão ter visibilidade mundial no futebol. É, porque japonês não é uma anta. Não, não é. Embora tem o Kashima Antlers. Certo. E a gente tem visto o trabalho da seleção japonesa nas últimas Copas do Mundo, a elevação do nível do futebol. Não, não tem a dúvida. E aonde eles têm chegado na tabela. O Sato-san, como é que chamava seu pai? Antônio Sato, mesmo nome. Antônio Sato. Isso. Antônio Sato-san. Sato-san. Isso aí. O pessoal, o trabalho do Zico lá é indiscutível agora. Não posso, eu não vou poder falar que é um grande treinador sem ter atuado no mercado europeu e no mercado brasileiro. Desculpa, não dá. Não cola aí pra mim isso aí. Não, eu acho que é o seguinte, quando você leva uma seleção que nem do Japão, num país onde você foi pra implantar o futebol, é jogar numa Copa do Mundo e hoje você vê que tem equipes japonesas que quando participam de competições internacionais dão trabalho... Mas, Gurião, mas vamos lá. Gurião, o Japão não levou só o Zico, Gurião. Pelo amor de Deus, Gurião. Lembrou o Alcino, o Samorai. Levou, mas tem... Levou o Nelson, o Rui Ramos. Mas tem jogadores da Europa lá, ganhando fortuna lá no Japão, treinadores europeus que passaram por lá. Tem toda uma história de... Porque o japonês é o meu, ele sabe que ainda tem muito que aprender. Não é só isso, não é só isso. Com a exigência lá da Ásia, da Europa, em você ter o curso da licença UEFA e FIFA, a proximidade da Europa de fazer esses cursos foi maior. Então os jogadores se aprimoraram muito mais rápido. E como a gente estava falando, a diferença de ser um jogador do Brasil, que na verdade é um jogador de futebol, e na Europa é um atleta, e a gente sabe que a parte cognitiva desse jogador é muito mais elevada, e lá a diferença existe, porque ele enxerga bem o jogo e ele consegue ser um bom treinador. Ele consegue buscar se ele vai buscar o conhecimento, porque é uma exigência da FIFA para trabalhar. Então é isso que é importante. E você estava falando de treinador, você até brincou do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho, ele reluta um pouco de sentar na cadeira e assistir às aulas, tudo isso, né? Mas ele faz um bom trabalho, porque ele é um gestor de vestiário. E aí que eu queria chegar, esses caras todos que você falou, quem que você sentiu que é bom de vestiário? Carilli, Dida, quem mais estava lá que você falou? Estava o Tafarel, estava o Silas, estava o Euler na época também. Filho do Vento. É, o Filho do Vento. Apelido dado por Milton Naves, da Rádio Itatiaia. O Rogério Micali, que foi treinador da seleção brasileira pan-americana. Esse rapaz também não virou, hein? O Rogério não foi o campeão olímpico? Foi o campeão olímpico, foi o campeão olímpico. Medalha de ouro. Vai ser cantor de uma música só, de um sucesso só? Ô, Guri, aí assim, tem algumas histórias, passou aonde antes? Aonde passou aonde? São esses detalhes aí, né? O Renato Gaúcho, é aquele detalhe, é gênio. Você vai falar assim, esse menino do Fluminense agora que foi detonado, certo? O Fernando Diniz. Passou lá? Sim. O Fernando Diniz é um cara que promoveu algo diferente. Era o terceiro analista, hein, do que o Palmeiras queria? Não me agrada, tá? Porque ele tem um jeito que até agora não provou absolutamente nada. Ele não equilibra o time, né? É meio ataque de índio, né? Eu tive com ele quando ele estava no Aldax. Ele conseguiu dar um treino sem bola com 40 minutos. Ah, desculpa, Filipe. O Selenho fez isso aí 30 anos atrás. Não, eu sei, mas eu tô falando que ele fez isso, né? E era pra jogar um jogo que antecediu do Palmeiras. Aí fizeram a bola e ele se atrapalhou. É, contra o Palmeiras, né? Mas o que admira é assim, você tem que ter um elenco que entenda a concepção do treinador. Porque a cabeça do Fernando é uma cabeça que ele quer mudar o futebol. Ele tem uma linha, essa linha tem que ser seguida. Então, mas sabe o que eu acho, Vinhatino? Me desculpa, eu... Por que que se dá, vamos começar... Linha de impedimento. Certo? Linha de impedimento. Existe a linha de impedimento. Por que que o goleiro sai dando o chutão? O goleiro e não... Você lembra que era o zagueiro? Aí começaram a falar... Antigamente quem a gente dava a chutar era o zagueiro. Você lembra disso, Gurian? É o três, sim. Quem foi, não sei quem foi, o gênio, que pra mim é um gênio, foi lá e chegou. Escuta, é o goleiro agora, vamos ensinar o goleiro a chutar. Por que isso, Gurian? Aliás, era curioso, saia com a bola do lado direito, porque geralmente o craque do time era canhoto. Tá. Então você fazia essa ligação, né, gente? Agora me pergunta, por que que o cara observou pra fazer essa alteração, Gurian? Pra bola sair lá de trás, pro jogo andar de pressa. Negativo. Não? Não. Também. Também. Pra você ganhar um jogador a mais no campo. Também não. Esse zagueiro... Responde depois do break. Não. Depois do break? É. Então tá bom, depois do break a gente responde. Carreiras, mas aí, por que a jogada conversava com o zagueiro? Porque o zagueiro dá pra tira de meta. É. É isso? Aquela história que ele chutava forte, só que algum gênio do futebol chegou e falou o seguinte, o zagueiro mantém o time adversário em condição mais fácil, porque ele tá lá atrás. Então, se ele chutasse a bola errado, ou se por acaso o adversário conseguisse antecipar e dar uma cabeçada, ele colocaria já o meia dele, ou então o centroavante dele na cara do gol, porque o zagueiro tava voltando. Como aconteceu com o goleiro do Atlético Mineiro, no gol do Vital... Então, basicamente parecido com isso. Ali o goleiro bateu mal e deu essa condição. Agora, tem um detalhe, Gurian. Tem um detalhe aí também, onde eu quis colocar esse raciocínio? Pra explicar o método que o pessoal fala aí do Fernando Diniz. Daquela coisa, pô, esse esquema de que você tá começando a sair jogo igual salão. Futebol agora é igual salão, querer sair... Ou seja, você querendo sair tocando bola lá de trás. Ah, pô, puta negócio, novidade. Meu, você tá trazendo o teu adversário pra cima de você mais fácil. Você tá fazendo ele marcar você no teu campo. É, e é a origem dele, né? Fernando Diniz, a origem é o futebol do salão, né? Não, mas então... A origem é o futebol do salão. Conheci, eu cheguei e vi ele jogar no futebol do salão. É isso aí. Então, aí você fala... Isso não é coisa de gênio nada. Isso, pra mim, é uma baita de uma burrice. Tanto é burrice que até agora não deu certo em lugar nenhum. Ele quer formar em psicologia, mas não consegue controlar os próprios nervos. Não, aí nós estamos falando... É, isso aí. Eu acho que ele precisa estudar joguinho. Ele é meio acelerado mesmo. É. Ele é acelerado mesmo. Não, ele maltrata os caras, eu já vi ele na beira do campo, ele xingando os caras de uma forma que, na boa, hein? Ninguém aguenta trabalhar com ele. Gurian, isso é tão sentido que, olha, o jogo contra o Fluminense que o Marcão dirigiu, o Corinthians e o Fluminense aqui, pela primeira fase da... Né? O jogo de Ida, né? Da Copa da Sul-Americana. Da Copa da Sul-Americana. O time estava mordendo. O 0x0 aqui. Absurdo. Fala, amigo, como é que esse time pode ter, né, saído, assim, tá mal no brasileiro? Porque estava querendo, o seguinte, já não aguentava mais, Gurian. O jeito de tratamento no nosso dia a dia, a partir do momento que você tem uma pessoa que fica só falando palavras de baixo calo, te agredindo, pô, Gurian, é terrível, você entendeu? Ninguém aguenta, Gurian. Ninguém aguenta. Por falar em aguentar, que boa notícia hoje nós tivemos na relação à Ford, hein? É, Gurian, olha, foi um trabalho aí de equipe aí, o presidente... Olha, vamos começar a história, Gurian. A Ford mal, muito mal saída daqui. Ela fez um trabalho, do ponto de vista institucional, horrível, Gurian, da forma como ela quis levantar acampamento aqui do ABC, tá? Ela deveria ter feito um planejamento de, no mínimo, um ano e meio, avisando isso daí tudo, Gurian, então foi muito mal feito. Mas aí, o prefeito de São Bernardo não se rendeu, podia ter feito, resolveu, falou, vou agir. Se juntou com o governador do estado, que comprou a briga junto, Gurian. E aí hoje a gente teve anúncio que praticamente vão repor todos os funcionários, serão mantidos aí, né, na fábrica da Ford. Isso. Mas com a administração da Caoa, para trocar, vai ter outra linha de produção que praticamente serão os mesmos funcionários. Então, uma baita notícia aí para o grande ABC aí, um trabalho conjunto do governador do estado, João Doria, e do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Então, parabéns aí pela empreitada e por todos aí, pelo pessoal da Caoa também que está chegando aí. porque, na verdade, a Caoa está dando uma empreitada sensacional aí, acreditou no projeto. É, e essa questão da construção de carros, vamos falar assim, não é? Ela é importante porque não são apenas os empregos diretos naquela fábrica, né? Sim, Gurian, nossa. A cadeia é muito grande. É muito grande. A cadeia do automóvel é enorme. Parece que a cada emprego, parece que você gera outros oito ou nove, uma coisa assim. É, eu não tenho exatamente o número, mas é um número parecido. É grande. É um negócio bacana. Eu vou falar com um amigo meu, o Patrício seu, viu, Sato? E a semana que vem eu te falo. Ali, os caras cartas do carro dele, eu estou chateado. Ô, Guilherme, desculpa. Gurian, a turma do grupo aqui, do grupo do futebol, da TV Mais, tá? Carreiros, o que você achou do vídeo do Bruno Henrique e a esposa? Vou pedir até a opinião dos amigos aqui, hoje presentes, né? Eu acho o seguinte, nenhum torcedor tem condições, ele tem moral para cobrar um jogador na sua vida pessoal. Não tem nada a ver, tá? O jogador de futebol está lá fazendo o seu time, então você tem que cobrar o time. Agora o jogador está na rua, passeando com a sua esposa, com seus filhos. Não, com o churrinho. Não interessa, tá? Não interessa alguém chegar lá e querer fazer um questionamento em relação... Muito chata essa situação. Eu sou totalmente contra isso, né? Não, ele nem quis fazer questionamento, porque questionamento eu entendo o seguinte, por que vocês não estão correndo, por que vocês não estão suando a camisa? Não foi isso que ele fez. Ele chega e chama o cara de pipoqueiro. É, isso daí. Porra, você está doido, amigo? Ele vai lá no teu trabalho... Aliás, ele vê o senhor, o Bruno Henrique, vai dizer... E o senhor, não está trabalhando agora por quê? Por que o senhor não está produzindo nesse momento? Eu estou no meu horário de folga. Fui lá, realizei o meu trabalho, certo? Dentro daquilo que me foi proposto, não tive êxito, mas eu estava lá no meu trabalho. Ali, o senhor está trabalhando? O senhor está fazendo o quê? Além de estar enchendo o meu saco aqui. Por aí, Guninho. Você achou certo também, Vinheta? É assim, eu gostei muito da esposa do Bruno Henrique. Até não tomar o celular e jogar no chão? Não, é, porque assim, eles mantiveram uma tranquilidade para responder, não alteraram, porque aquilo lá poderia virar um tumulto muito grande. Também concordo em o torcedor não interpelar, não questionar, porque eu vejo assim, o torcedor, por exemplo, ele vai lá no trabalho ali do cara que está fazendo o seu carro, por exemplo, lá na Ford, fazendo o seu carro, e fala, pô, você não está fazendo direito o meu carro, o meu carro tem que ser assim, assim, assim. Ou fica na porta da fábrica para cobrar? Não, só o futebol tem essas coisas, né? E isso daí é a liberdade que os dirigentes dão para os torcedores. Os próprios dirigentes são culpados. Porque o Paulo Nobre acabou no Palmeiras. Justamente, esse negócio de, ah, vou fazer reuniãozinha com a torcida X. Ah, abre lá, traz os 30 líderes. Abre lá, né? Visto que o Argel ali sofreu ali, né, no CSA, se eu não me engano. Foi, foi. O problema que está tendo é que vazou o áudio, porque o cara entrou lá com o celular, gravou o áudio dele. Então, assim, eu acho super errado esse tipo de cobrança, eu acho que não deve existir, né? E ainda bem que o jogador teve o controle adequado lá, porque se fosse um Felipe Melo, partia para o meio. Você acha, Sato, também que tem que ter um jeito? Eu achei uma falta de respeito, de educação. Nós, torcedores, temos que ter a ciência que o futebol é um esporte. E as cobranças devem ser feitas esportivamente, não da maneira que foi feita com o jogador e com a esposa dele. Isso aconteceu com o Wagner Love, lembra? No estacionamento de um banco ali ao lado do Palmeiras. E também no Palmeiras. E também no Palmeiras, aconteceu com o Marcos, e aconteceu na porta do estádio com o jogador, que no momento eu não me recordo o nome agora. Teve várias situações. Lembra, Carres, ali na porta da loja do... Gurinha, foram vários. Aqui, Gurinha, mas essa aqui, ó. O que? Aqui, o pessoal aqui, legal o pessoal do grupo participando com a gente. Quem mandou essa pergunta aqui, só pode te falar. Escaça esse amendoim aí. Peraí, vamos lá que... Aqui, ó. Foi o Glácio Wellington, ele que é de São Bernardo de Campo, ele tá mandando um abraço pra gente e tal. Aí tem outra pergunta aqui também. Carreiras, boa noite. Mano Menezes conseguirá classificar o Palmeiras para a Libertadores 2020? Abraços. É o Marcelo Passos Ribeiro da Vila Floresta. Ó, é assim. Eu acho que vai ser difícil, vai ficar ali. Não vai ser fácil, não. Eu, pra mim, o Palmeiras não termina entre os três. Será? Não. O que a vantagem é que, assim, o Flamengo pode ser o campeão da Libertadores, então vai ficar o quarto valendo. Então já começa a facilitar. Eu acredito muito que o Flamengo será o campeão da Libertadores. E se não fosse a gordurinha do antes Copa América? Não, mas é assim. É que nem a gente teve aqui uma brincadeira. O Zé Carlos mandou pra gente aqui uma brincadeira, né? Esse futebol brasileiro realmente é louco. Quem, em sã consciência, poderia falar que o Felipão sairia do Palmeiras um mês e meio depois da Copa América? Alguém poderia falar isso, Guriano? Nem Raimundo Nonato. O cara vai falar assim, pode fazer a campanha que fizer, pode perder, o Felipão não sai. E aí, cara? Outra coisa também, Guriano, como é que o Felipão sairia do Palmeiras para a mídia? Na quinta? Falando, garantindo o cara e depois manda embora, Guriano. Sexta, sábado, domingo, segunda. O pessoal tem que ser mais... Não, e pior, eu estava fazendo as contas, eles anunciaram oficialmente ontem por volta de 7h15 da noite, né, minha? Isso. A demissão. E hoje, por volta das 9h da manhã, já tinha confirmação do Felipão, quer dizer, coisa de 14h após a demissão já tinha o anúncio. Se já tinha o anúncio, é porque já tinha discutido valores, o Sidney Lobo, que é o auxiliar técnico, vem, o professor Carlos Eduardo, vem, então já tinha tudo isso resolvido. A negociação já estava em andamento, né, Guriano? Claro, você não resolve tudo isso em 14h. Eu acredito que há uma semana já estava sendo resolvido isso logo depois do jogo do FEM. Eu tenho até outra informação, que a negociação vinha há muito tempo e que o Mano Menezes já veio a dia seguinte, time que está com o treinador em curso, eu não aceito, eu não discuto. É uma boa pergunta para ser feita para o Mano. E eu conhecendo bem o Mano como conheço, é bem provável que ele tenha feito isso mesmo, viu, Sato? E aí aquela história, enquanto não saiu o Felipão Menezes, eu não... Mas ele já tinha tudo, você vai ganhar tanto, pode trazer tal fulano, contrato do tamanho que ele queria, Carreiras. O Palmeiras queria até o final de 2020, né? Ele bateu o pé até o final de 2001, 21, multa do tamanho que ele queria. Contrataço, né? É assim, aqui vai aqui, ó. Boa noite, Carreiras. É o Marcos Monteiro, né, que é do nosso grupo do futebol, falava a mesma coisa quando era para o Malat. Batin Vé já é... Pergunta aí para o Carreiras se ele gostaria de ter a crefisa no Corinthians. É, você gostaria de ter a crefisa no Corinthians? Só para lembrar, a renda dos jogos do Orleans e do Palmeiras, é do Palmeiras, o contrário do taqueirão que não fica para o clube. Você está entendendo que o palmeirense, ele leva tudo para a questão financeira? É. Você leva tudo para a questão financeira. Ele vai abrir um banco, né? Toda a sua justificativa, até agora você não falou se o Felipão errou, Marcos? É. Se ele acertou, se o Felipe Memele errou, se o Felipe Memele acertou, se o Dudu, por que o Dudu não jogou nada? Você só está falando aqui em relação a isso. Em relação à crefisa, a crefisa no Corinthians com o dinheiro calada. Beleza. Agora, por que ela nunca vai estar no Corinthians? Porque no Corinthians não aceita patrocinador que manda ir no clube, tá? E esse tipo de situação não rola no Corinthians. Patrocinador no Corinthians é tratado como patrocinador. Área de marketing, tá? Não sobrepõe conselho. Patrocinador não sobrepõe diretor. Patrocinador não sobrepõe presidente, tá? Não manda em presidente. Não chega lá e chuta a porta e fala assim, eu vou ser presidente dessa porra aqui a todo custo, porque eu tenho dinheiro. É isso que está acontecendo com o Palmeiras. Não faz show do Sandy Júnior. Entendeu, não? Vocês foram jogar no Pacaembu por causa do show do Sandy Júnior. Coisa ridícula. E vocês não falaram, ai. Vocês ficavam... Agora, e aí? Será que jogar com o seu time na sua cadeira lá, o torcedor com o seu companheiro do lado lá, que você acompanha ele lá, que é o seu companheiro de jornada, aí vai lá para o Pacaembu, cadão no lado, aquela torcida fria, certo? Por quê? Porque o Palmeiras fez um ótimo contrato, um contrato maravilhoso, está para jogar em casa, sendo que ele não manda na sua churrasqueira. O contrato do Palmeiras com a W Torre é assim, manda, 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 manda. Domingo quero usar a churrasqueira. Não. Não pode. Está reservada, vai ter um churrasco aqui, pode procurar outra churrasqueira. Pô, puta negócio esse daí, velho. E isso eu falei, eu falei na transmissão do jogo do Grêmio, que teve uma pergunta, justamente uma pergunta bem assim, o fator campo interfere para o jogador? Num jogo daquele lá, interfere muito. Então jogar num Pacaembu é muito diferente do que jogar num Ares. Ah, Vinhati, dá para discutir um pouquinho, porque o Flamengo joga bem lá no Mané Garrincha, jogou bem na Arena da Amazona, jogou bem na Arena das Dunas, time quando está bem, Vinhati, é... É, eu concordo, eu concordo, mas para aquele tipo de jogo... Time quando está bem, quando está equilibrado, quando está com o vestiário forte... Mas, Gurian, o Palmeiras, o Palmeiras bem aí. Ah, o Santos do Pelé, vai. Eu não gosto de comparação, mas sou obrigado a fazer. Ganhou na Bomboneira, ganhou na Vila Belmiro, ganhou no Pacaembu, ganhou no Parque São Jorge, ganhou... Aí eu te pergunto, esse elenco que a diretoria do Palmeiras vendeu, que a mídia vendeu, vamos dizer também, a grande mídia é culpada desde o início do ano, como é que pode? Quantos jogos fez com o Corinthians no ano, Gurian? Olha, eu vou dizer uma coisa. Vamos lá. Ganhou que jogo do maior rival do ano? Nenhum. E aí você vai falar assim, como é que é um negócio desse? Olha, o elenco do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, com todo respeito, Sato e Vinhatti, Carréz, vê se vocês concordam ou não. Não é melhor que o do Flamengo, pode ser igual ao do Cruzeiro, é igual ao do Atlético Mineiro, não é melhor que o do Corinthians, não é melhor do que o Santos, o time, não é melhor do que o São Paulo, não é melhor do que o Atlético Paranaense. Não, e do Grêmio também, né? Não é melhor que do Grêmio, não é melhor que do Internacional. Então nós temos pelo menos 10 equipes que tem 10 elencos parecidos com o do Palmeiras. Então, Guria, mas... Que propala aí ter o maior elenco da Galáxia. Aí não é assim, acorda pra vida, torcedor. Só que a grande mídia trazia o quê? Como que era? Times alternativos. Três times. Não é time reserva, é alternativo. Três, três, três times. Três jogadores pra cada posição. Outra coisa, eu queria que o torcedor do Palmeiras analisasse a seguinte situação. Que time titular é esse do Palmeiras? Assim, três times titulares? Que até agora, pelas minhas contas aí de ano, Palmeiras deve estar batendo, completando na casa dos 40 jogos. Tá? 40 jogos? Não, deve estar já um pouco mais. Palmeiras deve estar batendo uns 45 jogos. Por aí. Então, uns 45 jogos. O Dudu, o Dudu simplesmente, ele jogou todos os jogos. Uns 40 de titular. Teve uns 5 assim que ele não entrou pra ficar no banco e entrou depois. Aí te pergunto, que elenco é esse? Esse super elenco, né? O super elenco onde o jogador joga todos os jogos. E eu deixei claro aqui, vai ter uma hora que o Dudu vai espanar. O Dudu vai espanar. E o que que aconteceu? O Felipe Mello foi expulso, o Dudu acabou não jogando nada. Agora, o Gurião, vai ser campeão do que o Palmeiras? Com o Filipão? Jogando, tentando fazer gol de arremesso de lateral, Gurião? Na área? É muito pouco pra um time com elenco desse tamanho. Eu acho que... A folha do Palmeiras é 4,6, se não me engano, é 440 milhões que tá no balanço, viu, Gurião? Então. Dá muito mais do que 30 milhões por mês. Olha, eu tô recebendo uma mensagem aqui do meu querido Jorge Cajuru. Poxa, mandou uma mensagem bonita aqui. Obrigado, Cajuru. Cajuru, sou seu fã, viu, Cajuru? Acompanho você no Twitter. Eu também, Cajuru. É isso aí. O nosso senador, hein? Nosso senador Cajuru. Que legal. Depois eu vou responder com calma aqui. Mas, gente, então vamos passar o elenco do Palmeiras. Tem um goleiro nota 7,5, que é o Everton. Não, Gurião, não. 7,8. Não, mais, vai, Gurião. Vai, o Everton, goleiraço, Gurião. Goleiraço. Tá bom. Ah, eu botaria o Everton um 8,5 fácil, vai. Tá, muito bem. E aí o... Marcos Rocha. Marcos Rocha... Um 7,5. 7,5. 7,5. Eu gosto dele. Bom jogador, bom jogador. 7,5. Mas no meu time, seria reserva. Tá bom. Se você comparar com o Fagner... Então vamos comparar... Fagner, Rafinha, Rozaí. Isso, isso. Daniel Alves, Juanfran. Então... Você vê que todo mundo tem... Não, o Juanfran já... Esquece, hein, Gurião. Já, ó, não começa a falar do Juanfran que nós vamos sair na porrada aqui, Gurião. Não, mas agora eu quero falar de qualidade técnica. Não, eu tô citando aí, pelo menos quatro outros times que tem laterais numa posição difícil, melhores que o do Palmeiras. Com certeza. O Vitor Ferraz, pra mim, não é pior do que o Marcos Rocha. Não, pra mim o Vitor Ferraz já tá na escala com o Fagner aí, é que agora eu tô vendo o futebol do Rafinha melhor. O Rafinha tá jogando muita bola, mas pra mim era Fagner e o Vitor Ferraz. Então vamos lá. Rafinha, Vitor Ferraz, Fagner, Juanfran. Tá certo? Do melhor que o do Palmeiras. Zagueiro central. Rodrigo Caio, Gil, Veríssimo dos Santos. Não, aí não, não seria o Zagueiro central. O Jeromel. Não, eu cê teria que falar o Palmeiras. O Jeromel melhorou bastante agora. Ah, não, eu tô citando alguns só, pra vocês verem que o Palmeiras não tem esse sul, tem um bom elenco. Um elenco nota sete e meio, mais o Gurião. Mais o Gurião, vamos lá. Agora, se propala, um elenco nota onze. É, isso aí? É, Sato? Aí não, não é. Agora, Sato, como é que você explica o Palmeiras, antes da Copa América, com a defesa, tinha tomado, acho que eram quatro gols, tá? Quatro gols. Era uma, era a defesa disparada melhor. Quer dizer, o Corinthians continua bem. O Corinthians tava, mas não tava tão assim. E agora, o Corinthians tem nove gols no campeonato, o Palmeiras já estourou isso. Quer dizer, como é que pode ele perder todas as suas qualidades em tão pouco tempo? O que você acha que pode... É emocional? É alguma coisa de elenco? Realmente, você acredita que possa ter acontecido alguma coisa aí, extra-campo? O Palmeiras, em dois jogos, tomou cinco gols, né? Sim. Eu acredito que o que acontece no Palmeiras hoje tenha sido algo extra-campo, sim. Um desentendimento entre o Felipão e os jogadores que causou essa desestruturação do time. Quando o Felipão não bufou, não reclamou, não ironizou, tomou a pancada e concordou, eu falei... Acabou, morreu. Azedou o leite. A gente viu isso daí, agora, nos últimos jogos, principalmente depois da Copa América, né? O Gustavo Gomes... Ele não fez nenhuma vez daquele... Gustavo Gomes perdeu a linha, ele perdeu toda a linha. Então, ele voltou um outro... Um outro jogador. Mas aí eu te pergunto, ele voltou jogando de zagueiro central um jogo ou outro? Porque alternava o cara pra botar o Vitor Hugo de quarto zagueiro. Será que o Vitor Hugo é tão esse jogador assim? Então... Você empurrar e você empurra um jogador que tá jogando muita bola num lado... E é justamente isso, né? O descontentamento do atleta fica a evidência. E se é um treinador iniciante que não passou pelo que passou o Felipão, hein, Carreiras? Você até fala... É isso que a gente acha estranho. É isso que a gente acha estranho. Porque realmente perdeu o vestiário, né? Por algum outro motivo, também, além... Gente, como é que um cara rodada que nem o Felipão perde o vestiário? Mas por que que o atleta... Mas quem tá mandando? Quem tava mandando? Porque o atleta... Será que não era o Paulo Turra? Mas saiu com ele, caramba. Então, mas eu sei que saiu junto. Mas será que não teve conflito lá dentro, de alguma forma? Né? Porque era muita gente mandando, alguém treinando e alguém só falando. O fulano perdeu, hein? Às vezes que ficou no comando do Palmeiras, né? Quando esperava chegar o Felipão e na ausência do Felipão e não perdeu, hein? É, então assim... Não sei se era aquele fone de piloto de helicóptero que ele usava. É, e tinha uma situação, né? O Paulo Turra tava sendo cotado pra substituir o Felipão na sequência, né? Porque o Felipão iria parar e ele ia sumir. Existia essa conversa. E agora o Felipão parou e ele sumiu. É, e ele sumiu, né? E ele sumiu. Mas, além dessa parte... O Felipão parou e sumiu. Guriã, quando a gente fala dessa importância, né? Que tem a influência na gestão nessa parte dentro do vestiário, tem. Ah, sem dúvida. A mão do gestor lá, que é o Alexandre Matos, com certeza tem. Porque tinha jogadores que não podiam estar sendo escalados. Tem hora que eu fico pensando assim, ó, o Felipão deve ter falado assim, ó. 70 anos, já ganhei pra caramba, tô rico, não vou ficar aguentando esses caras me enchendo o saco, gente. Pode ser que tenha chegado a hora. Chegou a esse ponto, pode ter chegado a esse ponto. Sei lá, Gurião, eu sei que chegou a hora que é o seguinte, ó, patrocinador de Corinthians, Flamengo e mais, né? Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, é preso pela Polícia Federal. Ah, o da Universidade lá, que é a Universidade de Brasil. É, o José Fernando Pinto da Costa, dono da Universidade Brasil, tá? Isso, que quis processar o Corinthians. Foi preso preventivamente nesta terça-feira, terça-feira, durante a operação vagatomia, né? Da Polícia Federal, da Polícia Federal. A acusação aponta para um esquema de irregularidades no curso de medicina oferecido pela instituição no interior de São Paulo. Então, assim, ó, isso aqui é uma denúncia gravíssima, entendeu? É uma situação... Esse interior de São Paulo que ele fala é Fernandópolis. Difícil, exatamente. Difícil. 500 milhões no começo da conversa, Carreiros. E a gente sabe que, olha, os cursos de medicina são cursos, assim, disputadíssimos, né? Existem propostas malucas aí para tentar encaixar aluno, tudo. Então, é uma situação complicada, viu, Gurião? Tem que ser investigado mesmo. Quem passou isso foi o Mauro Bassoli que reclamou que a gente ficou falando da Crefisa e está falando que não falou do patrocinador do Corinthians que foi preso hoje, entendeu? É não só do Corinthians, né, meu amigo? Lembrando, Mauro, que essa é a diferença de patrocinadores de Corinthians e Palmeiras. Patrocinador do Corinthians tira-se lá, perde-se o dinheiro, foi embora, põe outro no lugar, tá? Se acontece um negócio desse com a Crefisa, tá? Se acontece um negócio desse com a Crefisa, ela sai amanhã qual que ele põe no lugar, assim, como é que fica? E aí, como é que muda? Imagina se ela for o presidente do Palmeiras contra esse negócio desse. Lembrando também que o presidente do Palmeiras sofre um inquérito no momento também, está sendo investigado no inquérito policial, né? Só para lembrar, viu, Mauro? Lembrando que no passado o Corinthians também ficou quase refém daquela situação do que é a Jurabixian. Lembra, Caíras? Há quase 20, 25 anos atrás, o Corinthians... Não, é 2005. 2005, a diretoria do clube se viu em anos quentes para poder justificar a vinda daquela empresa. centrado num patrocinador só. Corre. Entendeu ou não? O Corinthians aprendeu com isso daí. Sim. Agora, de qualquer maneira, hoje o Kia está processando todo mundo, viu? É. É. Não, simplesmente, ele não foi condenado de nada, tá? E agora, ele está revertendo os processos em cima de um monte de jornalista, inclusive, que falou dele. Certo. Está ganhando, vai deixar muito gente na luna aí. A imprensa bateu de pau em cima dele. Ah, mas então, mas bate, porque... Só que o cara está torrando dinheiro com advogado bom aí, está dando dor de cabeça por um monte de dinheiro. Hoje o grupo de empresas dele faz investimento em times de futebol da Europa, não é isso? Tentaram colocar o cara como um mafioso, e aí? Aí você fala que o cara é um mafioso, o cara é isso, o cara é aquilo, e cadê o cara? O Brasil, a gente sempre criminaliza e marginaliza o investidor. Aí o cara tira o dinheiro daqui e vai para o outro. O que é que para complicar, falava em inglês, eu falei aqui, por favor, fala em português, que você fala português, mas o que é que a gente falou? Aí ele se referia a mim, aquele que fala que eu tenho que falar em português. É esse mesmo. Iraneano, né? Se eu não me lembro, iraneano. Nilson Fujizal aqui mandando um abraço aqui, muito bom o debate, melhor que muitos canais nacionais. Boa aí. Vinícius Redalho, o Palmeiras investiu em quantidade, enquanto o Flamengo, o Corinthians investiram em qualidade. Essa é boa. Raimundo Libório, Júnior, um forte abraço. Aí ele está falando também aqui que o patrocinador do Corinthians foi preso, tá? Ah, meu Deus. Luiz Faria, mandou um abraço. Roberto Marcelo Quinteiro aqui, ó. Marcelo Quinteiro, a semana que vem a gente volta com uma novidade da Timão aqui do Ipiranga, tá? Essa semana que não deu. A logística não deu pra fazer, viu, meu querido? Entendeu? Aí, José Carlos Lúcio Júnior colocando. É, Carreiros, o futebol brasileiro é o único. Se alguém dissesse antes da parada da Copa América que o Filipão acabaria demitido seria chamado de louco. Mais do que em qualquer outro lugar as coisas mudam muito rápido aqui. Eu não vou falar o resto, mas você tem razão, tá? Eu diria que é o seguinte, é uma situação singular que acontece no Brasil. Muito singular. Oi, pessoal do Futebol Mais Debate. Quem não conhece o Colégio Singular aqui no ABC? É super tradicional, com ensino sério e forte. Esse aqui é o professor Marcel, é supervisor aqui do Singular, mas também tem um outro lado. Fala pra gente. Não, sem dúvida. Nosso colégio é uma escola onde a gente vê que o aluno, ele gosta de estar presente, ele gosta de ver as aulas. Porque além de tudo isso, é um clima super descontraído, muitas atividades de lazer, atividades sociais, muita cultura, muito esporte. Então, vem pro Colégio Singular, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E tem concurso de bolsas. Sim, agora em setembro, concurso de bolsas, inscrições nas nossas unidades, informações através do 49902000 ou no site singular.com.br. Forte, dinâmico e também divertido. Pode vir. Singular é super tradicional. É isso aí. Singular, ângulo, vestibular. Então, fica a dica pra você. Guriazinho. Oi. E a escuta? E o tal do São Paulo que eu falei que não aguentava o segundo tempo, ainda pega 32 graus no coco com 60 mil pessoas no estádio. O Corinthians vai passar por isso o sábado agora que é o jogo das 11, da rodada e do Corinthians. É, mas de tamanho é uma diferença aí, né, Guria? O tal do Juanfran deu 20 minutos lá do segundo tempo e já assim, blá, botou a língua pra fora. Mas é aquilo que eu falei outro dia aqui, o Vinhate, eu falei outro dia aqui e deram risada. Não é mais fácil jogar na Europa e eu vou explicar por quê. Se joga menos, se tem mais tempo pra treinar, mais tempo pra descansar consequentemente, os gramados são melhores, os estádios são melhores, correto? A temperatura ajuda muito também. Não, com certeza. Se não pega, aqui no Brasil, você joga dos 10 meses que você joga futebol, você joga pelo menos 9 com temperaturas médias de 30 graus. Sim. Lá na Europa, você deve jogar o quê? Umas 4, 5 partidas com temperatura média de 27 graus. Por aí. Aí até eu brinquei com o Carreiras, bota um bife no asfalto aqui e bota um bife no meio da rua lá em Londres, por exemplo. Nossa, aqui vai estragar primeiro. Tá, Gurian. Então o corpo físico do jogador que atua lá, ele desgasta menos que o daqui, Carreiras. Beleza, Gurian. Então, e aí? Você traz jogador... E aí quer botar no ritmo daqui, não acompanha. Não acompanha. Mas e aí? Então foi um puta furunágua de São Paulo. Não. Até o período de adaptação, claro. É, e um jogador de 35 anos. 6. Com certeza, com clima sim. Com clima é um negócio meio complicado. Você tá achando que ele é o novo... Não, o novo não. Como que é? O novo Fernandão do Santo André. Hã? Fernandão. Fernandão, jogou demais. Até os 42 anos. Ah, desculpa. Eu acho assim, ó. Fernandão, capitão... Aí você junta num time só, tudo isso aí. Aí o departamento de São Paulo, o agomédico de São Paulo agora, também tá de brincadeira. É, eu não sei... Eu, eu tava acreditando no São Paulo aí pra embalar. Mas você pegar um resultado pra você querer disputar a ponta, você não pode deixar passar um resultado em casa contra um time grande. Por quê? Porque esse time grande no segundo turno vai te comer lá. Sem dúvida. Certo? Não adianta. E outra, o Daniel Alves é pra jogar de vez em quando de meio. Né, Vinhard? Sim, com certeza. Verdade. Exato. Essa foi a ideia, né? É, não, não, não. Mas ali no São Paulo hoje ele é armador do time, né? O Guriam ganhando dois pau por mês ele tinha que jogar as oitenta... Tá de goleiro. As oitenta partidas do ano. Essa é a realidade, Guriam. Esse papo que não cola. Porque no Brasil... Esse papo passa a mão na cabeça, não cola pra mim. É a mesma coisa do Hernanes. Veio ganhando um caminhão de dinheiro pra ficar onde? O que o cara joga, Guriam? Ô, Vinhard, um time de ponta no Brasil hoje joga o quê? Oitenta partidas por ano em média, né? Oitenta, oitenta e cinco. É, de oitenta... E na Europa? Sessenta e seis. Não, bate oito. Aqui no Brasil não bate mais do que oitenta agora. Não, tá chegando sim. Não. Assim, o time de ponta que disputa Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana... Não, aí já não disputam um ou outro. Brasileiro e regional. Não, não, não dá. E regional, tem regional. Não dá oitenta. Tá. Chega, chega, chega... Chega oitenta. O Palmeiras já tá com quarenta e seis, quarenta e sete partidas. Então, mas faltam agora pro Palmeiras, mas aí o segundo turno, dezenove partidas. Mais três, cinquenta, mais dezenove, sessenta e nove, porque foi eliminado da Libertadores. Porque se continua... Tá, faz aí. Se não tivesse sido eliminado da Copa do Brasil... Coloca a Libertadores e Copa do Brasil. Se não tivesse sido eliminado no Campeonato Paulista... Vai bater setenta e seis, setenta e sete partidas. A média é de oitenta partidas. Não, a média não é oitenta. A média é menos. A média é de umas setenta e cinco partidas. Pode bater, pode bater, pode bater aí, pode. Se o time for todo esse sucesso, entendeu ou não? Se o Corinthians, por exemplo, tivesse na Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, pelo que ele foi no Paulista, aí sim você pode dizer que o Corinthians ia bater umas oitenta partidas. Não, aí daria até mais. Porque aí ele foi todos. É muito jogo, né? É quase um jogo a cada quatro, cinco dias. Então, é que eu quero dizer. Hoje, um time que joga muito na Europa, sessenta e cinco, sessenta e sete. Ah, mas pô, doze, treze jogos faz diferença? Muita diferença. Porque é praticamente o que se joga no Campeonato Paulista. É uma competição quase... Não, é isso aí. E tem, não só isso, não só isso, né? Uns 30 graus de média de temperatura. Tem a temperatura, tem o deslocamento, né? Aqui no Brasil se desloca muito, né? A logística é muito grande. E você jogar no Sul, com temperatura baixa, e jogar no Norte, temperatura alta... Eu já falei aqui uma vez, ou duas, ou três, mas vou repetir. Você se lembra que o Corinthians uma vez jogou uma partida contra o Pai Sandu, em Belém do Pará, sensação térmica de 47, 48 graus. O Parreiro era o técnico. Chegou em Porto Alegre, temperatura ambiente era de 7 graus, com sensação térmica de 4. Sim. O Corinthians foi jogar contra o Grêmio. no desembarque aqui na segunda-feira, dos 30 que viajaram, tinha 29 com resfriado ou gripe e um entrando no processo. A competição mata o time. Gurião, e o São Paulo... Vai, Gurião. E o que mais do São Paulo foi de erro, Gurião? O São Paulo hoje, ele está com um problema sério no departamento médico. O Pablo talvez volte nesse final de semana. O Hernando está no tal período de transição. O Rorres, infelizmente, machucou outra vez. O Pato está na chamada período de transição. O André, que está suspenso, que tomou vermelho contra o Grêmio, vai servir à seleção sub-20. Agora eu te pergunto, por que que no Corinthians não acontece isso, Gurião? Planejamento. Não, não. Eu gostaria de saber assim, por que que no Corinthians o jogador não tem essa leva de machucado como tem no São Paulo, como você tem no Palmeiras de vez em quando. O Palmeiras é outro também. Você encosta os caras lá, o cara sair do departamento médico do Palmeiras é duro. Deve ser legal, né? Deve ter um lanchinho bacana. Sei lá, mas em toda situação adversa você tem que tirar a lição. Graças a Deus o nosso departamento médico é muito competente e eu acredito que dentro de alguns dias... É tão competente que gosta de ter muito paciente. Gosta de ter muito paciente. Não, não, não. Esse é o tipo de... Mas aí é o que tá. Eu acho que o São Paulo é na contratação, o Sato. Entendeu? Eu acho que o São Paulo na contratação ele tá fazendo tipo vistas grossas pra muita coisa. Não é possível que não tenha sido vista a condição física, técnica do... do... do Enanes, Gurião? Ele soltou o Morato que foi pro futebol da Itália, né? Ascoli. Então, Gurião, mas soltou o que o Morato? O Morato nem titular era, nem jogava. Mas é que eu quero chegar, Carreiras. Você tem a promessa que é mal utilizada porque você traz o cara a rodar aqui com os tocaros, você desmotiva quem tá na base. A política do... Quem não está no grupo principal e tá mais embaixo ainda, fala, putz, o que adianta eu subir? Política do salário barato, vende. Vou jogar quem? Aqui só joga quem tem salário alto. Você acha que o menino que é lateral direito hoje na base do... do São Paulo, na equipe de juniores, e vai imaginar o quê com o Daniel Alves e o Juanfran? Ah, vou tirar o Juanfran de lá. Você matou o sonho. Você matou o sonho. É aquilo que eu falei no time do Palmeiras, que quem me lembrou desse detalhe foi o Cláudio Damaro, né? Ele falou bem. Como é que o grupo chega e encarou esse negócio do Vitor Hugo, Gurião? Já chega e já entra, veste a camisa. Até porque é tio Vitão que foi negociado ontem, eu repito, era a grande esperança da zaga do Palmeiras. Então, aí você tem... É o capitão da seleção brasileira. São tratados de duas formas, né? É o capitão da sub-20, né? Da sub-20. Então, e aí? Aí você tem lá... Você mata. O Adriano chegou e já saiu jogando. Entendeu? Já saiu jogando, o cara já vestiu, já... Então, é esse tipo de situação que você fala, meu, vai minando o grupo. E o São Paulo, eu digo São Paulino, você não se iluda com o seu time, tá? O São Paulo, o São Paulo lembrando que agora, setembrão, dia 23 lá, chegou a primavera. Primavera começa o calorzão, galera. O calorzão tá chegando aí. É que eu digo. Esse time de São Paulo e outro, o segundo turno, é corrido. É jogo apertado, jogo de quarta e domingo do brasileiro. Oito jogos em novembro. É um negócio, uma pauleira. Aí você fala, pô, mas aí os jogadores, então, aí você fala, meu, como é que contrata tanto jogador com essa idade? Volto a falar, Daniel Alves, marketing legal, mas, até agora, e aí? Não, quatro jogos seguidos que nem fizeram com o Juan Fran e com o Daniel Alves, esquece. Nunca mais, em São Paulo. Aí você aprende, né? Então, mas você paga o salário não é para o cara jogar, Gordão? É para jogar, mas aí você fala o seguinte, você vai jogar um jogo mais ou menos, uma partida mais ou menos, você segura o cara, pô. É, o Daniel Alves não pode ser tido como salvador da pátria, né? Não, começa no banco, entra no decorrer da partida. É, é o início, né? Mas então, mas é isso que eu mais, eu sei, eu sei, mas é esse raciocínio, esse pensamento que eu não compreendo, tá? Olha só, se fosse o Corinthians apresentando um jogador de dois milhão por mês, né? O Corinthians apresentar um jogador de dois milhão por mês, e de repente o André sai e se olha... Você falou tão corintianamente agora dois milhão por mês? não pode achar que ele vai ser o salvador da pátria, Pelo amor de Deus, o mundo caía na cabeça do Andrés, cara. Mas o Corinthians tem um teto hoje. Não, 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 mas não é isso que teto, Gurião, não é questão de teto, Gurião, a questão não é questão de teto. É questão de teto, que todo mundo que é contratado sabe que vai ganhar no máximo aquilo e todo mundo que está jogando sabe que ninguém vai ganhar mais que aquilo. Não, você tem jogo o teto é um pouquinho maior. O cara tem que trabalhar para atingir aquele valor. Lógico, diferente do Palmeiras, tem cara ganhando um milhão e meio e cara ganhando cento e cinquenta mil reais, não é isso, Vian? que é justamente aonde se perde, né? Quer dizer, o sujeito termina um mês com um milhão e meio carreiritas na conta e o que ganha cento e cinquenta mil tem que jogar dez meses para fazer um mês de salário do cara que ganha um milhão e meio. E aí eu te pergunto onde está o sucesso do Corinthians que teoricamente para muitos o plantel não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Está aí. Aí fica perguntando onde está o sucesso. Está o sucesso nisso. Essa é uma grande diferença. Agora, essa questão aí que eu falo de São Paulo, eu vejo o seguinte, então vamos fazer um planejamento. Vamos lá, vamos trazer o Daniel Alves. Putz, sensacional e tal. E assim, não é o cara para resolver, Sato? Mas o São Paulo estava carente de um ídolo. Nós precisamos de um ídolo. Que nem na época o Corinthians estava precisando de um ídolo e contrataram o Ronaldo. Mas então... O Ronaldo veio, explodiu, elevou o marketing do Corinthians lá nas alturas. Mas o Ronaldo, os caras corriam para o Ronaldo. Apesar que o Ronaldo, ele é... O gorducho lá, os caras corriam para o Ronaldo. Essa é a questão. Existe uma diferença. Em São Paulo, veio o Daniel Alves para correr pelo time. Então, é isso que eu estou querendo dizer. A minha tese é o seguinte, o jogador que corre a hora que quer é os zagueiros, o goleiro, claro, não corre, mas os zagueiros, os zagueiros, eu digo os laterais, o centroavante. Esses correm a hora que ele quer. Se bem que goleiro, hoje tem goleiro aí, né, velho? Correndo 4 quilômetros. Tem, tem, tem. Jogando, saindo com a bola nos pés. Com a surpresa. Mas só que a questão é a seguinte, agora, meio campo, não tem um meio campo hoje que fica parado. O cara não pode ficar um minuto parado. Se ele taca a bola, ele tem que estar se projetando ou para fazer o drible ou para dar o passe. Se o time está sem a bola, eles têm que estar se movimentando para receber a bola, tá certo? E quando não tem a bola, ele tem que estar marcando. É o que acontece hoje com o time do Flamengo, tanto é que o Mister mandou rebaixar a grama, não é? E trabalha em alta intensidade. E é o que aconteceu no gol do Corinthians contra o Atlético, nessa meio campo que roda. aliás, vamos falar um pouquinho desse trabalho aí, depois daqui a pouco vai falar do que se o Matheus está vem jogando bola. Agora, o guria... Aliás, parabéns para ele porque nasceu a filhinha dele. que legal. Isso já ajuda até a minha cabeça do cara. É, é o outro... Mudou o patamar de vida do cara. Até porque ele tem uma passagem de morte na família, né? pai dele, não é isso, gente? Foi. Foi recentemente. E isso aí foi um troço que... Abala bastante. Criou. Moleque novo, né? Ô, Júlio, manda o nome da filhinha do Vital para o pai aí que você me falou, mas eu não memorizei. Perdão. É, isso daí prejudica. Agora, e o tal do Santos que foi ganhar da Chapecoense com um gol contra? Não jogando nada. E aí, cadê a Super Máquina? Não, cadê o Super São Paoli? Hã? O SS. Cadê o Super São Paoli? Já está começando. Que não é super, gente. Com todo respeito. Aqui é aquela história. Uma semana antes da Copa América, o Filipão era bestial. Hoje é uma besta. Lembra o quanto o Glória falava isso, Vinhante? É isso. Ó, Glória. Sabia dessa, Sato? Saudoso. E aí, Sato Glória, como é que é? Foi técnico da seleção portuguesa que tirou o Brasil da Copa do Mundo da Inglaterra. Ele falou assim, mas no futebol é assim mesmo, que tinha trabalhado em Portugal. A partidas que eu sou bestial. E a partidas que eu sou uma besta. Por enquanto, o Jesus está bestial. Se perder duas segundas, será uma besta. E você vê que toda, toda, toda a coletiva dele tem dois portuguesinhos lá fazendo perguntinha. Mister. E aí ele fala no idioma pátria. Então, mas aí eu te pergunto, cadê o Santos? Está ali, liderando o campeonato com o Flamengo, né? Por questões de critérios de desempate. Tem o mesmo número de pontos, mas, Chapecoense está na zona de rebaixamento. Tá? Ganhou com um gol do erro do zagueiro. Isso aqui é o de ancho. Antonella, filhinha do... Obrigado, produtora. Então, ganhou com um gol de erro do zagueiro. Quer dizer, um gol contra. E assim, não apresentou um... Você vai falar, pô, o goleiro da Chapecoense foi um baita de um jogador em campo. Negativo, foi nada disso. Foi um jogo até que deu um vapor danado. Teve alguns momentos que o Santos passou um sufoco danado, inclusive. Então, vamos lá. É aquilo que a gente fala. O Santos tem muita linha do campeonato. Vamos ver até onde... É aquilo que eu estou dizendo. O Corinthians vem lá de baixo, ó, devagarinho, crescendo sustentável. E está num crescimento. é curtinho, mas vem crescendo. Mas está certo. O Flamengo apresentou um crescimento agora muito bacana. Veio bem rápido, né? É, vai sustentar. Ele tem agora a Libertadores junto também. Então, vai ter muito jogo. Eu acho que o Flamengo, eu acho que pode sair do prumo por causa da importância dos jogos. Eu acho que isso daí vai... Então, vai dar uma balada aí. Eu não acredito que ele vai... O Flamengo... Tem uma coisa. Hoje, hoje, se o Flamengo tiver um jogo que ele jogar sem o Rascaeta, não vai ganhar time... Por exemplo, ele não ganha... O Rascaeta é o Felipe Melo do Flamengo? Ele não ganha de um Corinthians sem o Rascaeta. Ele não ganha de um Atlético Mineiro sem o Rascaeta. Não ganha. Sei não, hein? Não ganha. E vou te falar, mas o Flamengo não ganha nem do Santos. Sei não. Vai ter um jogão agora. Sei não. O Rascaeta é um bom jogador. É bom jogador, mas quando você olha para Everton Ribeiro... Ah, perdeu o Pejá também, né? O Gugliano. Quando você olha para o Bruno Henrique, o Gabigol, ele está olhando para a bola, a bola está entrando. Ô, Gugliano, você está esperando que o Bruno Henrique agora fica fora? Ficara da seleção, né? É, calma, Gugliano. É bem assim, não. É aquele detalhe. As peças e reposições... Sim, mas o São Paulo fica sem o Daniel, isso fica sem o Anthony, o Corinthians fica sem o Fagner, fica sem o Pedrinho que vai para a Sub-20. É, o Corinthians está... Fica sem o Sornosa, o Santos vai ficar sem o... o... o Victor Ferraz? Só que é. Acho que é só. Não, não, não. Tem o Victor Ferraz. O outro é o Jorge. O Jorge, esse, o Jorge, me lembra a lateral. Aliás, uma revelação do Santos aí, impressionante. Nossa, que achado, hein? E tem o Sanches, que pode... não foi para o Uruguai, mas é sempre perigoso. O Sanches é um ótimo jogador, né? Hoje, para mim, é um dos melhores jogadores do Santos. Mas esse jogo que a Chapecoense não entrou bem. É, o São Paulo tem essa questão de oscilar um pouco a equipe do Santos. É engraçado como ele consegue jogar melhor com as equipes maiores, ter mais facilidade de encaixar o jogo dele do que com as equipes menores. Parece que com as equipes menores parece que trava o jogo do Santos. Porque as equipes menores até jogam de uma forma um pouco mais perdida, né? Ah, mas na Vila ele deita e rola, viu, Vinha? Ele na Vila... Ah, na Vila, né? Ah, com Fortaleza ele deita e rolou? Com Fortaleza ele deita e rolou? Gurião, o que aconteceu com o Fortaleza foi aquela coisa da soberba. 3 a 0 no primeiro tempo vão meter um monte. E o futebol pune, meu. Não tem essa. Aí não é nem questão técnica. Foi aquela questão de, pô, já ganhamos o jogo, relaxa e... e não vai... vai tomar um, vai tomar outro. Ele mesmo disse que ele aprendeu com esse jogo. Aliás, por falar em aprender, a gente acabou de comentar aqui, não é, Sato? A respeito dos treinadores que precisam fazer esse curso da CBF. Que o Renato não foi porque ele gosta de um futebol, ele tem muita resenha, mas que o Dida foi, o Silas foi, o Vinhete foi. E treinador estrangeiro? O Mister e o São Paoli. E o Carego? Mas... Bom, eles têm... Eles já vêm com essa licença. Já, já vêm com essa licença. Principalmente da AFA, né? Vale aqui normalmente. Da ATFA, né? Que é a associação dos treinadores. Não tem que fazer o Revalida. Não, não faz o Revalida, só que eles têm que apresentar um... O português tem o da universidade, ele é formado na universidade. Eu sei, Carreiro, mas não tem médico que se forma na Espanha e tem que fazer por aqui. O da universidade... E médico que forma aqui que quando vai para outro país tem que ser submetido a... Sim. De lá, então? É nesse sentido? Tá, mas tem... Na Europa, além de você fazer a universidade, você tem que fazer o curso. O EFA não tem como escapar. Porém, você desconta, né? Algumas coisas que são básicos, né? Não precisa fazer a matéria, diminuir um pouquinho mais. Mas o português tem, o São Paoli tem, né? Esse curso. Só você apresentar a documentação que a CPF... E o nosso aqui, vale na Europa? Então, na Europa vale, você tem que ter uma certa experiência para poder encaixar lá. Tá vendo, Carreiros? Como é que é? Tá, você tem... Pertinente a pergunta agora, Carlos Alberto? Não, mas quem falou que não foi? Mas o que certifica é a CBF. CBF é que dá certificação. A CBF certifica, porém, ela tem que emitir uma carta comprovando que o treinador trabalhou X anos aqui em tal clube para poder trabalhar lá. E fez o curso. E fez o curso, tudo direitinho. Mas ainda não é assim, ah, qualquer um vai. Que nem aqui, quando vem, qualquer um trabalha. Ok. Lá não. Esse curso da CBF, como é que é? Sai todo mundo no mesmo patamar? Ou sai cara mais qualificado? Não, não. Tem quatro níveis, né? O C, o B, o A e o Pro. Ó, tá. O que é o quê? O C é para você trabalhar nas escolinhas. O B já vem para você trabalhar na base, né? O A, você trabalhar no profissional até um certo patamar. E o Pro é para qualificar para você jogar Libertadores e trabalhar fora do país. Se eu cismar de enveredar para essa coisa de ser treinador de futebol, eu que não joguei nada na minha vida, mas forte a peça. Você vai entrar pelo C. Você começa a fazer sua carreira pelo C. É? Sim. Olha aí, carreiras. Tem os pré-requisitos lá, você vai lá. E não tem idade limite para isso? Não. Pode chegar um senhor de 80 anos lá, um menino de 17. E fazer. Não tem problema nenhum. No entanto, alguns treinadores nacionais ganharam a licença, como o Joel, como o Parreira. O Papai Joel? É. Ganharam a ONU, que eles falam, que é a honorária. Eles ganharam essa licença. Ah, carreiras. Me permita aqui um parênteses. Você está passando por um momento muito delicado na saúde, o Manga. foi goleiro do Botafogo, da seleção brasileira. Ele está com um problema de insuficiência renal. Oxe. Os dois rins dele não funcionam, ele está sendo cuidado com o sonho. Você, para a Bahia, gosta de falar notícia ruim, né, Gurião? Não, não é notícia ruim. Fala notícia. Fala notícia. Notícia, pô. Você acabou de falar da Antonella que nasceu, cara. É, mas o Manga não jogou no ABC, não jogou no Corinthians. Mas a vida é assim, a vida é feita de sorrisos e lágrimas. Fala do... Dole uma. Sabe o que os caras estão aqui, Gurião? Cadê o Corinthians, Gurião? O programa vai acabar. Pô, carreira, você quase não falou do Corinthians hoje. Não, não falamos do Corinthians. Não, não falamos do Corinthians. Mandar um abraço para a dona. Então esse não é o futebol, mas é o debate. Só por tabela. Ó, Antônia, um beijão. A Alice é um beijão. E eis, um beijão do papai, que eles estão lá enchendo o saco da mamãe Luciana, viu, Gurião? É. Estão lá pegando pesado lá, eles lá estão tocando... São os herdeiros da Fortuna Carreiras. É, legal. É uma grande Fortuna. Vocês estão com a vida feita, criança. Pode nanar sossegado, ir para o Singular amanhã cedo. É, isso aí sim. Certo? Num carro da Blinda Tec. É, nossa, mãe. Tá certo? O que é? É, certo. Sentar numa poltrona maravilhosa do nosso amigo... Luciano, aliás, mandar um abraço, né, para o querido Sérvio Carvalho, que está assinando a gente aí. Grande Palmeirense, Sérvio, está na hora de voltar aqui, viu? O convite está feito, viu, Palmeirense? É, né? Henrique Nunes. Eu não quis convidá-lo hoje porque ia judiar muito, né? Hoje ia judiar. Imagina. Ele de Palmeirense aqui hoje, nós ia judiar muito nele. Ah, falando nisso, o Vitor vi pouco. O Vitor estava tristinho. Não veio de agasalho verde hoje. O que foi? O Vitor, gente, é o nosso engenheiro aqui na TV ABC. Aí, a semana passada, ele estava com agasalho verde, ele entrou, né? Falei, o quê? Ele falou, 1x0. Falei, pô, 1x0 aqui, 1x0 lá, 2x0. Não, mas ele foi bem bacana, o Vitor. Aí, passou cinco minutos, ele fez assim. Falei, 2x0? Para o Grêmio. Fez o segundo gol? O que é esse 2 aí? 2x1 para o Grêmio. Falei, só que a mente funciona muito mais rápido do que eu explicando, né? A minha, inclusive. E aí, eu falei, porra, 2x1 aqui. E 1x0 lá, dá 2x2. Como o Grêmio marcou 2 fora de casa, Palmeiras foi para o saco. É, mas ainda tinha tempo, né? Aí, o Felipão fica jogando a bola. Bom, vamos falar aqui. Gurian, sim. Mas o Vinhatti, hoje, ele está um pouquinho desanimado, viu? Por questão do Palmeiras, ele está um pouquinho desanimado. Nem fala, nem fala. Um abraço para o Neu Bernardes, para o Iori, por favor. Vamos mandar, sim, abração para eles, né? Deve estar assistindo. O jogão Corinthians, olha, foi um jogão Corinthians-Atlético Mineiro, um jogaço, vamos falar assim. Primeiro tempo eletrizante das duas partes, né? Poderia, se terminasse 2x2 o primeiro tempo, seria resultado normal, né? Depois, o segundo tempo, também um jogo bem bacana. Mas aí, aquela coisa que eu costumo falar muito do time de São Paulo. O time do Atlético Mineiro, os últimos 15 minutos, acabou o gás. Acabou o gás. Muito menino no time, né? Não, não é menino, Gurian. Tem um muito veinho lá. Os carinhas lá. Os carinhas lá. Ele tem um Jair lá, um menino novo, joga muita bola, hein? Um moleque lá, tal de Jair, joga bola para a chuchu. Mas aí, começou a cair. O goleiro também, você vê, não estava o Vitor. O goleiro é até... Ele que cometeu o erro crucial, né? De jogar... Saiu mal, jogou a bola. Mas eu gostei do treinador do Atlético. Muito centrado, né? Não, ele chamou e falou, não, é menino, é potencial, está aqui para aprender. Aprendeu hoje, vai carregar para o resto da vida. Já botando ele em pé, no vestiário. E é assim que tem que ser. Bacana. Acontecer com aquele menino do Corinthians contra o próprio, até grosado, Atlético e Corinthians tem sempre de um lado ou outro, né? Como é que chama o menino do Corinthians que falhou lá? Qual? Um zagueiro. Ah! Depois saiu até abraçando. Foi o Pedro Henrique. Não foi o Pedro Henrique. Não foi o Léo Santos. Não, não foi o Léo Santos. Foi o Pedro Henrique. Pedro Henrique. Lembra que ele falha, sai chorando. É, sai, sai. É, gente, futebol é isso agora. Agora, só acontece isso com o time que põe menino quando o time põe menino. Porque o time que não põe menino, aí não vira nada. Ô, Gurinho, agora uma coisa engraçada, né? Você vê a gente está aqui. A próxima semana, a próxima semana, já é Corinthians e Ceará. Depois tem a última rodada. Ou seja, essa daqui é a antepenúltima, né? É a 18ª, exatamente. Então, é... Não, é penúltima. Ah, penúltima agora, Ceará. Depois a última é outra. Então, essa foi a antepenúltima. Ah, essa que passou, sim, sem dúvida. Então, aí é o seguinte... Tem 18 e 19. E jogo decisivo. Eu lembro que o Corinthians também tem sempre o Atlético Mineiro na fase final de seus campeonatos que são vitoriosos. Que ele já ganhou e já perdeu. Exatamente. Que é crucial ganhar do Atlético Mineiro. Ou seja, dentro da minha previsão de campeonato aí, esse campeonato, gente, vai terminar todo mundo ali bem cabeça a cabeça, sabe? Vai ser um campeonato muito bacana. Por ser o campeonato brasileiro, todo mundo chegando bem perto ali. E voltando ao Santos, o Sampaoli fazia uma previsão de que por volta de outubro o Santos poderia ter algum tipo de desgaste. Chegou antes, hein? Hein, Santos? Você lembra quando ele falou isso? Que temia por esse período? É por causa do elenco, né? O elenco é bem repetido, né? É, o elenco é curto. O time é bom, mas o elenco... Não é que o elenco é ruim, torcedor Santos. Pelo amor de Deus. O elenco não é ruim. Só que tem molecada pra cacete aí. É, o elenco é pequeno. Tá, mas tem molecada aí aí. Como é que você fala? A molecada aí, a molecada não corre? Corre. Os times brasileiros precisam acreditar mais nos nossos novos talentos, né? Não, sim, Tato. Mas aí você fala, tem o elenco do São Paulo, também não tem um grande elenco, né? De tamanho de elenco. Só que tem um detalhe. Os jogadores são mais de idade. E aí? Agora, o Santos, ele não tem um grande, mas é molecada. E a molecada não tem gás? O que que acaba o gás da molecada? É, o desgaste é maior. Porque eles correm mais do que... Eles correm um pouco... Então, mas aí... Corre errado, escuta. Corre errado. É assim, é. Aí entra... Corre demais e acaba se desgastando um pouquinho mais. Aí entra... É que nem carreiras. Da elogiar o gringo. Você lembra quando a gente era adolescente, como é que era? Que parte. A gente ia naquela Casa da Alegria e dançava a noite inteira. Hoje, a gente já não só não vai mais na Casa da Alegria. Quando vamos ao baile, dançamos uma música, duas... Não faço isso. Não faço isso. Não é não, Sato? Ei, Minhade? Não faço a mínima ideia do que você está falando. Quando eu tinha aquelas brincadeiras de garagem, né? A gente não dançava a noite inteira? Ah, poxa, ainda assim. Então, então. E não cansava, não é verdade? Não boba ainda. Então, hoje, quando a gente vai... Não boba, mas... Dança uma música, duas músicas e não quer mais. Ao som de Manhattan, né? Só não boba. Só não boba. Aí... Ah, guria, mas é assim. Eu gostei muito do jogo. Foi um jogaço. O Corinthians ganhou de presente um gol. Mas era... Era um jogo para acontecer isso. Ganhou de presente também, porque provocou a situação. Ah, não. Ficou em cima, hein? Porque o Corinthians também tem a seguinte situação, né? Ou ele joga bem, ou ele não joga nada. Ele não joga mais ou menos uma partida. É, guria, mas tem uma coisa que ele não se fere. Ou ele foi mal, como foi contra o CSL... Mas, ultimamente, o Corinthians tem feito boas partidas e controlando bem o jogo. É isso que eu falo do treinador. A energia. A importância do treinador em controlar o jogo e controlar a forma de jogar. Não desperdiçando a energia dos jogadores. Fazendo o jogador correr para um lado ou para o outro. Ele fecha bem os espaços, porque o Carilli, ele é bem estrategista nesse ponto de fazer a marcação funcionar. No entanto, tem o Fabinho também. O Fabinho Alves, que é o assistente dele. Também é um cara que tem 24 dedos, você tem que esperar tudo dele, né? Brincadeira, Fabinho. Brincadeirinha, ele tem seis dedinhos. Olha que ele vai ter de São Bernardo. Ele faz educação, faz ginastiquinha aqui na frente. Faz na frente da TV, né? É, inclusive o irmão dele faz alguns cursos que eu promovo também, para treinadores que estão começando, né? E o Fabinho, às vezes, me liga até brincando. Pô, Kina, estou mandando o meu irmão aí e mais um professor aqui da escolinha para fazer um pouco de aula. Mas que ele tem seis dedos em cada mão e nos pés também, tem. Ô, Vinhate, essa história dos cursos aí que você promove, fala para mim, se tem também aquelas empresas que, de repente, pagam o curso para profissionais de área de gerência fazer o curso de futebol, você tem esse tipo de atuação? O cara, para ele adquirir uma experiência do futebol, rola isso? Você já teve casos assim? O cara fala, eu estou aqui, eu gerencio uma multinacional, assim, acessado, mas eu quero saber como você comanda uma equipe. Então, é engraçado que os últimos três cursos que foram promovidos por mim ali no CPUSP, apareceram várias áreas, engenheiro, mandado por algumas empresas, administrador de empresa, dentista, dentista, o donto, esteve lá, justamente para ter curiosidade como funciona. E eles gostariam de entender isso melhor, porque ele fala, como a equipe de futebol funciona e o que eu posso fazer dentro da minha equipe de trabalho, de vendas, né? E isso daí foi muito interessante, porque eu também gosto de trabalhar essa parte, né? De mostrar como funciona e o que pode ser feito. Porque a gente trabalha com gestão de pessoas, né? Então, mas é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu costumo usar muito o exemplo de um caixa de uma empresa que trabalha num sistema de vendas, né? Com o caixa único, né? Caixa único, você tem que ter um gerente ali coordenando o guriando, que o cara tem que ser igual um técnico de futebol. É um time que ele tem que ter. Porque senão você pega um cara que vende mais, o outro que fica encostado, que está recebendo o mesmo que o cara, você entendeu ou não? Então, é o sistema de time que a gente fala, pô, o time está bom, né? A gente usa isso muito no sistema empresarial, é dizendo que o seguinte, está todo mundo conversando, tendo a mesma conversa, está todo mundo correndo igual. É porque, e eu acho válido aí uma dica para as empresas, né? Procurar você, tá, quiser, porque vale a pena você ter esse curso. É um curso bem diferente para o dia a dia aí de um empresário, inclusive. Aliás, secretários de esportes aqui do nosso, nossa região. É, secretários de esportes. Santo André, Bernardo, Caetano, Diadema, Rio Grande da Serra, Diadema, como eu falei. Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, Mauá. Olha. E até com atividades práticas, né? Com atividades práticas, você acaba movimentando esse time e movimentando de uma forma que um é importante para o outro, né? Para funcionar a engrenagem. Então, a gente procura também fazer isso daí, né? Para fechar, VAR, sim ou não? Tem que melhorar. Não dá para falar sim ou não. Sato, VAR, dole uma. Não. Dole duas. Tirou toda a emoção do futebol. Futebol deixou de ser emocionante. Deixou de ser emocionante. Poxa, hoje não esperava tomar esses dois gols no finalzinho da partida. Tirou a emoção do futebol. Acabou com o meu campo. Não, não, Gugliano. Nós tivemos erro vital esse final de semana de novo, cara. Erro vital de novo que você falou. Esse árbitro é louco, entendeu? Não dá para... Mas os dois gols do Palmeiras, por exemplo. O que é que tem os dois gols do Flamengo? O Paragio, certo. Os dois gols do Flamengo lá que o Palmeiras marcou. Aqui do... Tá aí o do pênalti. Né? E o pênalti? Que o juiz deu, gravou o pênalti. E aí? Um dos gols que o Palmeiras sofreu. E aí? Ali... Há controvérsias? Não, eu dou pênalti ali. Não, mas você não tem nem discussão. Do Diego Barbosa? Você não tem nem discussão? Do Diogo Barbosa? Nenhuma discussão. Eu uso o extremo da força. Eu vou te falar, cara. O Rafinha é um cara... Eu achava que tinha jogador... O Rafinha... O Rafinha é sobre... O Rafinha é mal. Ou força desnecessária, como é que é mesmo? Do Rafinha, você está falando. Força desnecessária é do Rafinha. Porque ele se joga. O jogador esperto demais. Não, troca o coração. Põe o coração do comentarista. Agora guarda o Palmeiras. Não, não. Eu sou corinthia. Eu concordo com ele. Eu vou colocar o documentarista. Você acha que o Diogo Barbosa não fez pênalti? Não. Mas eu vou te contar... Eu acho que foi... Fez ou não fez, Sato? Fá dúvida. Eu vou te contar palavras de árbitro. Eu acho que foi pênalti. Lógico. Como é que é que diz a regra? Era hoje o desproporcional da força? Da força. Então. Mas eu vou te falar uma coisa. Fale. Falando a linguagem dos árbitros. Que eu estive conversando com alguns árbitros para entender um pouquinho mais. Você conseguiu? Consegui. Não, eu consegui porque assim, eu tenho dentro da minha diretoria a Renata Ruel. Que é comentarista de ESPN hoje. Isso. Ela é diretora junto comigo da Confederação. Aliás, graças a Deus que muitos carreiras deixaram de apitar e hoje são só analistas de Engraçado que os analistas de árbitros, eles nunca erraram. Sempre tiveram arbitragens maravilhosas, espetaculares. Porra. E graças a Deus que as mulheres estão entrando também no futebol. Está havendo uma abertura ainda maior. Mas eu só queria falar uma coisa. Nessas conversas quando surgiu o VAR, porque o VAR... Vocês podem perceber agora que a mudança do atleta, ele sabe que vai ser revisto pelo VAR. Lógico. Ele sabe que vai ser alterada o time da jogada. Então ele força e acelera uma jogada para justamente ludibriar o VAR e enganar os olhos do árbitro. Ah, ó, Viate. Eu estou te falando. Eu estou te falando. Eu estou te falando de brilhar, rapaz. Eu estou te falando. Mas você vai te brilhar a imagem. Ele acabou de falar. Ele acabou de falar. Para, Viate. Eu estou te falando. Ele acabou de falar o exemplo do Rafinha. Eu ia meter um 10 em você, mas depois dessa... Isso não aconteceu de uma vez. Você vai ver, pô. Já aconteceu várias vezes. Vai ter uma... É, a malandragem do futebol. A malandragem. Inverteu a malandragem, Guriano. Ó, o gol do Santos. Agora virou uma malandragem tecnológica. O gol do Santos. A malandragem tecnológica. O gol do Santos começou... Parabéns para os dois, hein? Ô, Guriano. O que é? Você acha certo aquele gol do Botafogo ter sido anulado? Qual o gol do Botafogo? O de sábado contra o Internacional? Pô, Carriza. Eu não vi esse gol. Então, você não viu esse gol. Jogadão lá no meio do canco. O cara levou com a mão. Na cara do juiz. Não dá para entender isso. Na cara do juiz, levou com o braço. A bola foi. Foi de disputa. Rodou. Deu mais umas 10 voltas. Continuou com o time do Botafogo. Foi lá e fizeram o gol. Tá? Ah, não. Vai pedir revisão. Aí os caras lá de cima. Revisa o lance. Porra, velho. Depois de long, 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 time e a goa. Revisa o lance. Revisa o lance. Ah, lá. Teve a mão. Ah, eu vi um chororô em cima desse lance. Não, chororô não. Aí eu te pergunto. Quer dizer, na frente do árbitro, o árbitro não deu, o VAR é o culpado. O VAR deveria ter sido entrado em campo? O VAR? Isso não é lance para o VAR. Então, e por que o VAR entrou em campo? Hein? Por que o VAR entrou em campo? Não, eu estou dizendo, eu não vi o lance da sequência. Então, não, mas o juiz não deu. Igual o lance do pênalti, o juiz não deu. Mas é uma das situações que tem que ser melhoradas no VAR. Eu acho que tem que conversar muita coisa ainda para ajustar. Vai melhorar onde, vai melhorar onde, cara? Vai melhorar onde, já foi falado. Eu acho que está. Não era para entrar e aí entrou. Você entendeu? Não, não era para entrar e entrou. O juiz estava lá. O juiz viu a bola e o juiz tocou. E aí? Então, não adianta. Então, não é VAR, é o juiz. É no meu ponto de vista. Não, não, mas o juiz deixou o lance de seguir, Gurian. Ele deixou ele escorrer. Porque não é lance para o VAR, Carreiro. E tá, e por que? Dendo que eu estou entendendo. Sim, não era lance para o VAR. Porque, gente, o telespectador, até bem mais. E por que o VAR voltou lá e mandou chamar? É o seguinte, eu não sou desses caras que quando não vê o gol, fala que viu, que conhece o futebol do mundo, que fala que o cara, aquela chuteira estava apertando o carro. Mas eu vi muito bem, Gurian. Eu vi muito bem. Então, eu não posso falar de uma coisa que eu não vi. Tá certo, Gurian. Acontece que é mais uma cagada do VAR. E se fosse a favor do VAR, você falaria que não. Ah, não, não. O VAR não errou. É como você se posiciona. Não, não. Você acha o seguinte, uma bola que o jogador leva com a mão, no meio do campo. A bola vai, joga, joga, vai lá, acontece o gol. O juiz não viu a mão. O juiz não viu a mão. Aí acontece o gol, o cara vai lá e chama o juiz e falou, peraí, vamos revisar o lance. Você acha que tá certo isso? Ah, se houve uma irregularidade e chamou pra ver o lance, eu acho que tá. Se não, nós vamos começar, sabe, vai acabar com a... Vai avacalhar o VAR. Vai avacalhar o VAR, sei lá. Ah, então, o jogo do Flamengo, então, ontem, se o cara chamasse o VAR, ela falou, vai ver o VAR, no pênalti. E aí? Domingo, de terça. E aí? Vamos lá ver o VAR. Vem aqui a pergunta, repita. Então, domingo, então, o lance do pênalti, não tinha que ser chamar o VAR? Por quê? Ah, uma que, da minha maneira de ver, não tinha muita discussão. Não é a sua maneira, não é a sua maneira, guliano. É, mas é engraçado a discussão pro lance do pênalti. Mas é justamente isso. É engraçado o que a gente tava falando de Palmeiras, falando do VAR, né, o pênalti que aconteceu e que não aconteceu. Você vê que os jogadores do Palmeiras nem reclamaram, praticamente, né? Então, pô. Se houve ou se não houve o pênalti. Foi um negócio, assim, ah, ninguém pediu revisão, ninguém pediu nada. E falaram que era uma recomendação agora que o juiz apitou, vai. Acabou. Vai ou VAR? Vai. Vai. Então, valeu isso pro jogo do Flamengo. Do Flamengo. O jogo do Botafogo não valeu isso. Não valeu. Então, é assim, são duas coisas ainda que precisa acertar. Tá meio ainda confuso o VAR aqui no Brasil. Eu só tenho uma coisa. Mas só tem uma maneira de melhorar. É repetindo, repetindo. A questão é que nunca existe um VAR errado para o Flamengo. Esse campeonato tá isso. E acho que pro Corinthians também não, hein? Hã? Pro Corinthians também não. Pro Corinthians? Difícil ter VAR errado pro Corinthians. Tem, mas teve algum VAR errado pro Flamengo? Você deve estar de louco. Qual é o VAR errado que teve pro Flamengo? A semana passada teve o lance do São Paulo, que o jogador do São Paulo foi expulso, que o São Paulo ganha do Vasco ou favorecia, ou tava na liderança também. Ah, não, mas peraí. Teve um cara que foi expulso essa rodada também, num lance de Pela em Cima também? Não, Pela em Cima... Não, teve o jogador do São Paulo semana passada. Foi no São Paulo. Agora do Flamengo teve. E no Flamengo também. Que o Gustavo Gomes levantou o pé. Isso. Ah, mas ali ele deu. Ah, ali ele deu. O cara do menino do São Paulo, não. Ô, Goriã, você vai querer comparar um lance com o outro, Goriã? É o mesmo nível de risco. Hã? Concorda, Viante? Não, não, não. É exato. É o mesmo nível de risco. Ô, Goriã, ele subiu e deu nas costas do cara, Goriã. Ele fez de propósito, deu nas costas do cara. Tanto é que o técnico foi falar pra ele assim, meu, por que você foi fazer um negócio desse? O mister. Entendeu? Pô, você tá de brincadeira. Aquele lance lá que acontece no nosso dia a dia de futebol. Quem joga futebol, Goriã, desculpa, você levanta às vezes uma bola pra coisar e o cara abaixa um pouco a cabeça. Ah, mas esse pouquinho que você levantou aí, levanta de novo. Não, Goriã, não tô jogando. A gente levanta o pé pra caramba agora. Esse pouquinho aí não tem problema, pô. Agora, pra expulsão, não. Eu, sinceramente, aquele lance do São Paulo não era pra expulsão. Agora, eu tô querendo dizer o seguinte, todos os lances, o Rio corre pro mar. Todo esse mar tá chamando o Flamengo. Todos os lances e outros times que tão calibrando, chega, você vai ver, vai falar. É, não, eu acho que vocês tão pegando no pé do Flamengo. Mas um segredo pra gente, quando você tá jogando lá no Master do Corinthians, com o pessoal lá, você consegue levantar o pé naquela altura que os jogadores tão fazendo? Não, não, mas aí é outro problema. Eu nunca levantei o pé, bichão. Não precisava, né, Cairos? Com você, é só no chão, né? Você segue aquele ditado antigo. Do que que vem a bola? Vem do couro. O couro vem de olho, vem da vaca. A vaca gosta do quê? Gosta de grama. Então, onde que ela tem que jogar? Você põe a bola no peito, mata a bola. Esse negócio de ficar levantando o pé lá pra meter na cabeça do outro. Ó, vou repetir. Você é daquela escola que fala assim, ó. Onde a bola gosta de ficar? Na grama. Por quê? Porque ela vem do couro. O couro vem de olho, vem da vaca. E a vaca come o quê? Come grama. Você desce, então, né, Carreira? Só no chão. Ó o Carreira, ó o Carreira, ó. A gente não sabe jogar bola, guria. Esse aqui é o Carreira, ó. Ó, o que você vê de jogador que se arrebenta por ser cabeça de bagre, é um absurdo. Eu vejo jogador do Corinthians que, às vezes, ele não toca uma bola de esquerda, porque não sabe tocar a bola de esquerda. E, às vezes, eu falo... Mas eu já vi muito... Eu já vi jogador que o cara não sabe dar uma trivela com a outra perna. Eu falo, meu Deus do céu, se ele desse uma trivela aqui, ele facilitaria tanto o passe. Mas o cara não dá. Mas eu já vi muito cara bom de bola se arrebentar também. E posso citar aqui pra você, Zico, Zé, Sérgio, Pedrinho, se arrebentado. Ah, diferente, guria. Se arrebentado, se arrebentado. Tem jogador que se arrebenta sozinho, porque é louco. Verdade. Argel Fux. Você lembra uma vez que ele... Eu lembro uma vez que ele trombou. Uma vez eu tava fazendo... Um choque por trás e acaba indo pra frente ali. Tá fazendo um jogo no Pancamibu, Santos e alguém. E era naquela época que todo mundo podia ficar atrás... Eu falei, vou ficar atrás dessa placa aqui, né, porque não passa nada. Puto, o Argel me erra uma dividida, cara. Vem Argel, bola, adversário, placa. Eu falei, pô, tira essa merda daqui, porra. Mas você sabe que... E ele saiu tudo assim... Guria, eu acho que você não tava no programa comigo ainda. Eu fiz isso aqui pessoalmente. Até o Reinaldo deu uma melhorada. Acho que foi no Campeonato Paulista do ano passado, em 2018. Eu liguei pra ele e mandei, Reinaldo, o seguinte... Reinaldo Caneiro Bastos. Os microfones não precisam ficar tão perto. Ah, você comentou mesmo. E esse negócio de deixar os microfones perto do campo, cara. Aquilo lá, na hora que ele vira, ele é alumínio. E eles é uma lança pra você pôr no grama. Sim. Aquilo lá vira, aquilo lá mata. O Marinho, num jogo do Santos agora, faz uma ou duas rodadas. Duas rodadas. Ele quase que... Aquilo lá quase que virou um puta de um problema sério. Sem dúvida. Você tem um microfone que fica lá pra pegar o... Não, e outras. São microfones poderosíssimos, onodirecionais. Porém, dá pra pendurar. O cara pode jogar ele de fora pendurando, não precisava mais deixar lá na gramada. Você pega um jogo com chuva, que você escorrega, você desliza, você não tem como parar. E esse negócio com o Marinho, o Marinho ficou machucando a pele. Ele ficou, pô, machucou a perna. Ele quase jogou com tudo o microfone no chão. Então, fica a dica aí, que é uma coisa pra se pensar, né? Agora, Gurião. Oi. O que não tem que ficar a dica é o quê agora? Fazer o quê? Tem que sortear, né? Lógico. E vamos começar por um jantar pra duas pessoas, lá na Costelaria Berlim. Olha aí, ó. Caixinha legal, galera. O Jayce HD, pessoal, tá gostando aí da temperatura também? Legal, né, pessoal? Fica olhando a temperaturinha na tela. Não, não, não. Carreira, sorteia direito isso aí, pô. Não, esse aqui é o Marinho. Que preguiça é essa aí. Esse aqui é o Marinho. Aquele que te pegou a trânsito, é o Marinho? Por isso que você tá sorteando ele, então? Não, Marinho. Em gratidão? É a Jussara. Quero ser grato. É a Jussara, meu Deus. Essa eu não conheço. Não vou dar chuva pra você, não. É a Jussara. É, sai pra lá, Carreira. Mais o Jussara. Ih, Carreira. Guria, no pique nós estamos sem tempo, Guria. É, tá sem... Não é sem tempo, é sem toner na máquina lá. Vai, olha lá. Isabel Tomé. Aí ganhou. Palmeira sem rumo, sem gestão. Vai, vai, vai. Ela é da Vila Gilda e sem Mundial. É, 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 é. Ela que tá falando, hein? Vai lá. Não falou nada. Agora, vamos lá. Trípoli. Rodízio da Trípoli. Beijo, Gogo. Custódio Campos. Custódio Campos. Vai, Guria, tchau. Vamos no próximo prêmio. Lá no Taboão de São Bernardo. Lá Gábia, a Lá Gábia do Aloysio. Lá no Baeta Neves. E da sua linda neta Isabela. E a esposa dele, Dona Helena, né? Não, Dona Leda. Dona Leda. Bruno Villas Boas, Manzini. Tá, Dom Pastor. Vai, Corinthians, é campeão brasileiro. Vamos lá. Vai ser campeão brasileiro, Corinthians, Carreira? Quer saber. Vai ser campeão brasileiro. Vai ser campeão brasileiro. Carreira se falou, livre de paixão e emoção. Sete Mares, um jantar para duas pessoas. Marcel Abreu. Lá de diatema. Marcel Borges de Abreu. Você conhece o Abreu, né? Hein? Eu acho que ele não conhece. Aquele que te conhece. Ele falou para mim que te... Opa, de válsas. Ele falou que a fita da outra companhia. Lá na minha cidade, o povo que eu mais não sei, a gente falava, põe na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem erro. Mas aí mentes pesadas que nem você. Cida Pinheiro. Cida Pinheiro, vamos lá. Lá do Santa Maria, Santo André. Outro par. Olha, pessoal, tem que colocar telefone, bairro, tudo direitinho, hein? Ah, Vanessa Zanetti. Isso aí, Vanessa Zanetti. São Bernardo. Agora o último par de profilaxia. Dirceu, o seu é muito bonitão. Tá, obrigado pelo presente. Eu vou te ligar para agradecer, Dirceu. Eu sei que eu vou pegar o seu telefone com o indivíduo aqui. Vai. Carlos e Lídio Pinheiro. Carreiras, o Palmeiras perdeu a sua administração financeira? Legal. Ganhou agora um kit de alinhamento e balanceamento mais check-up de 30 itens da Aro Pneu. Grande parceiro da TV+. Fábio Augusto Pinheiro, do Santa Maria. Tome. Santa Maria. Mais um kit de alinhamento e balanceamento. Santa Maria Pintenina, para responder a semana que vem, são nomes de quê? Santa Maria? Pintenina. Ah, não sei. As três caravelas que chegaram ao Brasil em 1500. Oscar Vicente. E qual delas estava o caralho que o Brasil foi descoberto? O caralho estava na Santa Maria, né? É? Será? É isso? É. Santa Maria foi da primeira que ir lá. Exato. Bom, pessoal, só para falar, hein? É, explica o que é. O caralho é a cesta que fica no alto da caravela, onde o cara vai lá com a luneta e fica. A expressão do caralho é justamente porque o cara zoava no barco, ficava bêbado, ficava brigando lá, os caras pegavam, manda pro caralho. Aí o cara botava o cara lá, o cara em, sei lá, cinco minutos balançando aquele negócio, que ela vomitava tudo, ficava bom, pode descer o cara. Então é por isso que você brincou, que eu expliquei. É, exato. Agora, qual é a primeira caravela que descobriu o Brasil? Agora você vai ter que procurar para responder semana que vem. Mas eu não sei se precipitou, eu vou, vou, vou. Eu acho que foi a Santa Maria. Eu também. Dizem os historiadores que foi a Santa Maria. Não, foi a Santa Maria. A Nina era a terceira. Corre. É, a Santa Maria. É, a Santa Maria. Aí. Pensou que me pegaram. Vai lá, o kit. É, São Paulo é verdadeiro cavalo paraguai. É o que diz aqui o Oscar Vicente, lá do Maitá. Guriam, vamos lá. Oi. Vamos chacoalhar que agora o par de óculos personalizado. Vamos mostrar o óculos aí, ó. Lá da Notiluco personalizado, por quê? Preste atenção. Olha que bonito, hein? Você vai ver que na haste esquerda está lá, timbrado, marcado. Ó, óculos de madeira. Futebol mais debate. Entra no site aí da Notiluco, a pessoa procura onde vende, que vale a pena. É impressionante. Vamos lá, quem vai ser o Felizardo? Um abraço para o meu querido Nisseu. Esse vou falar eu. É? Vou falar eu. É. O que que é esse? Vamos ver quem será. Carlos Ilídio. Ele é palmeirense. Ele mora em Santo André. Aí. Ganhou um baita de um presentão, ó, personalizado, hein? Vai passear aí pelo bairro da Santa Maria, hein? Né? Bonitão, certo? Fica a dica aí, tá? Chega. Então, chega. O meu querido Sato... Semana que não tem mais. Como é que eu faço para participar do leilão do Sato? Fala aí. Para participar dos leilões que nós oferecemos na Sato Leilões, é só acessar nosso site satoleilões.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as ofertas que nós temos leilões diários. Todos os dias nós temos leilões no nosso portal. Antigamente o leilão era presencial, hoje somente. E de tudo, Sato? De tudo. A gente diz que leiloamos de uma flor a um trator com muito amor. Então, hoje você vai encontrar... Que bonitinho. Você vai encontrar canetas, mesas, cadeiras, mobiliário em geral, veículos, máquinas, equipamentos. E nesse mês nós estamos com a super semana do leilão de imóveis da Caixa Econômica Federal, que a gente está ofertando para o mercado 2 mil imóveis. Que beleza. Imóveis com até 83% abaixo. Tem um exemplo aí, algum apartamento aí de 100 metros quadrados. Eu sei que nós temos imóveis com lances a partir de 47 mil reais, não lembro a cidade agora, e lances com até 83% abaixo do valor de tabela. Eu tenho imóveis lá, por exemplo, valor de avaliação, 1 milhão de reais, está indo a leilão por 170 mil reais. Eu quero. Leilões da alienação fiduciária da Caixa Econômica Federal. Então, não percam a super semana do leilão de imóveis da Caixa Econômica Federal na Sato Leilões. E como eu não podia deixar de mandar um beijo para minha mamãe, a Dona Rosa, corintiana que nem o Carreiras, fica buzinando a minha orelha em casa. Olha aí, a voz dele é corintiana. Um abraço, Dona Rosa. E já vou mandar que a minha também é Dona Rosa e a outra corintiana. Você nunca tinha prestado atenção que o Carreiras era corintiana? Nem um pouquinho. Mas você não falou como é que acessa o leilão Sato aí? Satoleilões.com.br. E mandar um beijão para a Rafaela e para a Yasmin, que são as minhas duas princesas que estão acompanhando o programa também. Legal, um abraço para elas também, viu? E aí, Vinhete? Legal. Calabres. Calabres deve estar bravo. O Vinhete está desconcertado com o Palmeiras nessa situação. Ele está quase indo lá na pulha pegar um vinho para tomar. É, inclusive ele veio de São Paulo para cá, fez um pequeno desvio ali em Santos, passou por Cubatão, retornou pelo Guarujá, foi até Bertioga, mas chegou na hora. Mas cheguei, cheguei no horário. O importante é isso. Sem problema nenhum. Obrigado, Vinhete. Obrigado, Vinhete. Eu que agradeço o convite, mais uma vez. E quem quiser falar com o Aguinaldo, contratar para cursos, palestras, né? Dica legal essa, hein? É, e saber um pouquinho mais sobre a CBE, né? É só entrar lá, Facebook, CBE Oficial, ou se não, Aguinaldo Vignati nas redes sociais e a gente vai dar todas as informações. Legal. Curiosinho! Viva! Semana que vem, Curingão, já mais próximo na tabela, né? Será? Ceará do último jogo que eu fui assistir de Ceará, 11 horas da manhã, perdeu de dois a um de Ceará, conte aí, não é isso? Só para um detalhe importante, lá na Sato a gente tem vendido muitos imóveis para vários jogadores de futebol. Os jogadores descobriram que o leilão é uma excelente maneira de fazer o investimento. É descobriram agora, porque o Marcão, São Marcos, eu descobri isso. Faz tempo, né? Muito tempo, né? Vários jogadores e cantores famosos também têm visitado o nosso escritório em São Caetano e comprado imóveis através de leilão oficial. Telefone qual é, Sato? Só para... 11-422-3-4-3-4-3-4-3. De novo? E a gente também tem o Instagram e o Facebook da Sato. De novo o telefone. 11-422-3-4-3-4-3-4-3. Nossa sede é em São Caetano do Sul com muito orgulho e também parabéns a todos os prefeitos aqui da nossa região que pegaram as nossas cidades assoladas e estão reerguendo todas elas. Graças a Deus. E tem mais, hein? Se você não quiser comprar nada, não tem importância. Liga lá só para ouvir a voz do Sato, que é muito bonito, né? É o Vazeirão, né? É o Vazeirão. É o Vazeirão. É isso aí, ó. É o Vazeirão. Guriazinho, semana que vem, né, Guriazinho? Se Deus quiser. É isso aí. Você curta muito o seu óculos lá da Nuteluca, ok? Nossa, é. O disco sol vai estourar a partir de sexta-feira. Eu vou até dormir com ele. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Valeu. Continua a TV Mais aí. Programação nossa com muita oportunidade para vocês. É, e mais cada vez mais bonito. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Estaremos aí.